E ao final, eu vou dar uns toques bem de passagem na questão da vinculação e da revelação diagnóstica que tem que estar no nosso horizonte, na nossa capacitação. Então a gente tem um pouco tempo, duas horinhas juntos, quer reservar meia hora para vocês conversarem com a gente, colocarem questões. Além disso, o chat está aqui do lado, a gente está acompanhando direto, então conforme a gente for falando e vocês forem tendo dúvidas com referência àquele assunto, manda bala, escreve ali que a gente vai procurar responder, não deixar vocês saírem daqui com dúvidas. E vão se vendo, né? Lembrem que vocês estão aqui para lá na frente vocês irem se vendo como professores, facilitadores, membros, integrantes de uma equipe de multiplicação. Olhem para frente e vejam que vocês são a gente aí nas suas regiões, aí nos seus municípios. A gente conta com vocês, vocês são a capilarização do estado, da gente, dessa referência técnica nos seus serviços, no seu município, dando apoio para o seu GVE. Então pensem dessa forma vocês enquanto multiplicadores, a importância que vocês têm para a gente manter e conquistar a realização do teste rápido, da revelação diagnóstica, da vinculação com qualidade. A campanha está chegando, vocês vão poder ajudar bastante o GVE e os seus municípios, alertando, pontuando, capacitando, para que a gente possa fazer uma mobilização ao final do ano, com segurança, com prevenção e com bastante qualidade, né? Trazendo, levando o teste onde ele precisa mesmo, né? Com a população que a gente precisa atingir. Então, bem-vindos, bem-vindas mesmo, mais um dia aqui online, com esses desafios que o online traz para a gente. Bom ver vocês aí e eu vou passar a palavra para a Marcinha que vai dar início, porque a CVM vai chegar um pouquinho depois, quando ela chegar, a gente apresenta e introduz ela aqui na turma da gente, tá bom? Beijo aqui em todo mundo. Bom dia, pessoal. Quando a gente começou a fazer as capacitações, a gente via que, de um dia para o outro, as pessoas tinham muitas dúvidas, né? A gente dorme, sai da capacitação com um monte de ideias e, no dia seguinte, a gente tinha muitas dúvidas para tirar, porque a gente começou a pensar um monte de coisas que a gente aprendeu ou que não aprendeu, ou que tem dúvida ainda. Bom, eu não tenho uma apresentação da parte prática para vocês, mas a gente vai conversar sobre isso e a gente já falou também, vocês têm acesso àquela aula que a gente fez a capacitação de executores, a gente tem a parte de como fazer os testes hoje em tempo de COVID, que a Cris também deixou lá para vocês, depois a gente tem todas essas aulas já disponíveis, né? No botão do Teste Rápido, no botão do Fique Sabendo, e a gente tem o material e tem também lá no... Onde estão as aulas, Karina? No link do CRT, em que lugar? A gente está lá no botão do Fique Sabendo e no botão do Teste Rápido. Eu vou passar no e-mail das pessoas que se inscreveram essas informações, mostrando... Pode contar que a gente vai pegar no pé, vai estar atrás de vocês mandando as coisas, os links e as orientações. Beleza, tá? Quem quiser ficar à vontade para desativar a câmera, porque a internet às vezes fica instável aí para vocês, Fique à vontade, vocês não têm a obrigação de ficar conectados direto com a gente na câmera não, tá? Depois a gente pede para abrir de novo, tá? Então vamos lá, pessoal. Pensando na parte prática. Então nós temos que pensar na parte prática, lembra que a gente falou ontem, como um todo. Não é só o pedaço da parte prática do teste, do procedimento em si, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu sugiro que vocês façam como a gente fazia, né? A gente separava os kits. Se vocês tiverem kits aí que venceram e vocês não viram, levem esses kits para a parte prática. Se vocês forem fazer isoladamente, separadamente do funcionamento normal do serviço de vocês, peguem esses kits ou que estão para vencer muito próximo ou que já venceram e vocês não viram. Então, vocês podem sugerir também, dependendo do lugar que vocês vão fazer a parte prática, vocês podem pedir para coletar sangue do pessoal que vai fazer CD4 e carga viral. Porque aí vocês têm sangue sabidamente positivo ou até aquele fracamente positivo, né? Que a gente fala, que não existe um fracamente positivo, pelo amor de Deus, vão deixar isso gravado. É que ele só tem uma linha mais clarinha. Vocês podem ter pessoas que têm carga viral indetectável que vai dar o resultado não reagente, mas é esse o objetivo. Na parte prática, a gente tirar tudo quanto é tipo de dúvida, tá? Bom, então vocês peçam para coletar um tubo a mais. Logicamente, tem que informar essas pessoas, né? Quando vocês vão fazer a coleta, se elas podem fornecer um tubo a mais de sangue para fazer uma capacitação da equipe, se vocês estiverem em laboratório próximo, peçam para o laboratório também, porque aí eles podem ter sangues de sífilis já sabidamente guardados, de hepatites, enfim. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que levar todos os testes que a gente tem disponível. Então, tem que levar HIV, abombe ou manguinhos e fluido oral. Sífilis, hepatite B e hepatite C para capacitação. Então, são cinco testes. Então, a pessoa teria que ter a habilidade de fazer os cinco procedimentos. Primeiro ponto. Então, vocês vão levar um sangue em tubo, levem o sangue em tubo, se vocês conseguirem, e as pessoas vão treinar, treinar para ter habilidade, ou com capilar, ou com a pipeta, ou seja lá qual o acessório de coleta for, de cada marca. A pessoa vai fazer errado, ela vai fazer certo, ela vai fazer o procedimento, ela vai marcar o tempo, ela vai fazer tudo com essas cinco marcas. O ideal, gente, seria que as pessoas fizessem isso pelo menos três a cinco vezes, para ela ter habilidade mesmo, para ela ver como funciona pegar com a pipeta. Para vocês ensinarem, eu sugiro que vocês já orientem as pessoas de como pegar as coisas. No tubo é fácil, no tubo é só enfiar no tubo e pegar. Nós não temos mais capilar, certo? Acho que nós não temos mais nada de capilar para fazer coleta, porque o capilar teria que inverter o tubo e ficar fazendo o sangue entrar no capilar. Eu acho que a gente não tem mais capilar, se eu não me engano, porque os kits mudam, e eu também não vejo os kits todo dia. Então, vocês vão fazer essa parte primeiro, em tubo. A pessoa vai fazer em tubo, vai mexer com tudo. Vai fazer o fluido oral, certo? Coisa muito importante. Quando a gente for fazer fluido oral na gente, ou quando a gente for furar o dedo do colega que está lá, não deixem os tampões em cima da mesa, para não ter a triste notícia de ter alguém positivo na equipe que não sabia expor a pessoa para todo mundo. O que a gente faz? Depois que as pessoas fizeram toda a parte prática com os tubos, a gente tira os tampões, você pode até colocar água, joga o tampão na pia, põe água, para a pessoa achar que ela está fazendo o procedimento, mas ela não vai fazer. Vocês avisam que não tem nada lá, que o tampão não tem tampão, e que ela não vai fazer leitura de nenhum teste dela lá. Fazer leitura do teste é procurar um serviço que tem teste e vai fazer o seu teste lá. Nós estamos fazendo capacitação, capacitação não é lugar da pessoa saber se ela é positiva ou negativa, para seja lá qual teste for. Então esse é um ponto. Quando as pessoas forem fazer o seu fluido oral ou do amigo, eu sugiro que vocês já coloquem os falsos formulários em uso. Coloca lá a folha de trabalho, coloca o laudo já, para ela também já preencher um laudo fictício. E depois, se vocês fizerem tudo no mesmo dia, faz as pessoas entregarem o laudo umas para as outras, para elas já irem se habilitando. A Karina depois vai falar um pouquinho disso como a gente faz. A gente fazia, a gente fez uma vez, várias vezes essa brincadeira e numa das vezes a gente estava, cadê a Jerusa? A gente estava com o, como é que é o nome dele? O seu médico aí de Suzano. Fugiu o nome dele. É o Samir. O Samir. O Samir estava na capacitação. O Dr. Samir. É, o Samir estava na capacitação. O Samir é médico há muitos anos, fazendo a capacitação com a gente. Na hora dele entregar o resultado para um outro colega de trabalho dele, ele titubeou. Ele falou, puxa vida, como é difícil. E olha que o cara já é médico há muitos anos, já fez isso várias vezes. Então, é bem legal fazer as pessoas fazerem todo o procedimento na parte prática mesmo, sem ter que inventar nada. Você até forja um laudo. A gente fazia, eu e a Karina, a gente dava laudos para as pessoas. mesmo elas fazendo o teste dando não reagente, tinha um laudo reagente para ela, que ela tinha que entregar para a colega dela. E aí era bem bacana essa troca. Você quer falar um pouco? Eu acho que é, já juntando a prática, eu acho que isso é que a Marcinha está dando, essa dica é muito importante. Então, você colocar o laudo no processo já é bacana, porque aí quando você já engata nessa entrega do resultado, a coisa se concretiza, o que significa você, além de você ler o resultado reagente, você já pode engatar depois uma atividade coletiva mesmo, dada a entrega do resultado para o colega, que aparece só uma brincadeira, mas a gente vai percebendo aos poucos o impacto disso, mesmo sendo só uma coisa de cinco minutos, de dez minutos, e depois você pode, inclusive, reforçar essa atividade fazendo uma dramatização coletiva, ou uma atividade específica sobre revelação diagnóstica. Mas já levar o laudo para o processo, para o junto do procedimento, é bem bacana. É bem bacana, gente. A gente teve experiências boas com isso. Bom, voltando um pouco na parte prática de furar o dedo. Quem fez capacitação comigo, ou não fez comigo, mas outras pessoas podem ter feito também, ensinar, inclusive, gente, como segurar a mão da pessoa para a gente fazer o furo no dedo dela. Eu ensino isso nas capacitações. Depois, quem não souber, nós temos um vídeo antigo onde eu estou fazendo isso com a Tânia. Esse vídeo também está no nosso YouTube, também está nas nossas divulgações. Lá eu ensino como você se posicionar na mesa, segurar a mão da pessoa para fazer o furo. Vocês têm que, às vezes, gente, vocês estão vendo que tem pessoas que têm dificuldade, vocês têm que ajudar a pessoa, inclusive, a ela fazer a coleta. Então, na hora que a pessoa está ali fazendo a coleta do amigo, ela está tendo dificuldade de apertar o bulbo da pipeta e de encostar, porque o sangue está escorrendo, você tem que ir junto e você segurar na mão da pessoa e falar, olha, é assim que é para fazer. Então, demonstrar. Você pegar um e fazer para ela, olha, faz, me copia. Aperta o bulbo, encosta. Eu falo, funciona como um aspirador. Então, o aspirador, todo mundo já passou o aspirador na vida. Se você encostar o aspirador, ele não acontece nada. Então, a pipeta funciona igual. Ela não sobe sangue. Então, se você vier na lateral, que nem eu estou fazendo esse movimento aqui para vocês, porque é justamente isso. É como se eu colocasse a minha gota de sangue que está aqui no meu dedo, que vocês estão vendo. Eu venho lateralmente, aperto o bulbo da pipeta e vou aspirando bem devagar, porque se eu encostar no meu dedo, que as pessoas, às vezes, têm medo, elas encostam no dedo e ficam apertando o bulbo e aí fica fazendo bolha, né? Porque só sai o ar da pipeta. O sangue não consegue entrar na pipeta. Quem faz teste sabe disso. Então, inclusive, isso, a gente tem que ensinar na nossa parte prática. Eu fiz muito disso com a Karina. Eu chegava nas pessoas fazendo, a pessoa estava aqui sentada fazendo, eu ficava atrás da pessoa, às vezes, dá licença, vou pegar na sua mão. Pegava na mão da pessoa, ó, faz assim, né? Muda de posição, faz de outro jeito. A gente cansou de fazer isso para a pessoa se sentir segura. Ela tem que sair da nossa prática segura, porque ela vai fazer isso de novo quando? Se for alguém de uma unidade básica, ela vai fazer menos vezes do que se for alguém de um SAI ou de um CTA ou de uma maternidade, né? Porque a pessoa, nesses três, a gente faz mais teste. Nesses outros lugares de unidade básica, às vezes, vai fazer com menos frequência, vai ser mais difícil fazer. Então, se ela sair bem... Agora só não pode fungar no cangote da pessoa, né? Nós estamos com Covid, né? Agora, com a era do Covid, a gente tem que tomar cuidado. Aquilo que eu falei para vocês de segurar na mão da pessoa, além de pedir licença, não vai poder fazer, né? A Karina está me lembrando. Tem aula da Cris, quem viu a aula da Cris lembra que não pode fazer. É que eu sou de laboratório, né? É que eu estava falando para a Karina, né? Falei, agora a gente tem que respeitar a nossa enfermeira-mor, porque eu sou biomédica. A Karina é psicóloga, ela é que manda na gente agora, né? Porque ela é que fala o que pode e o que não pode ser feito. E vocês, muitos de vocês são enfermeiros, então é por aí mesmo. Vocês que mandam nas pessoas agora dizendo o que pode e o que não pode. Então, é bem isso, gente. Na parte prática, vocês têm que ser bem detalhistas, porque, veja bem, não é que o procedimento é mais ou menos importante do que a revelação diagnóstica é mais ou menos importante. Cada um tem a sua devida importância, né? E se o procedimento for bem feito, o meu aconselhamento, ele pode ser bem feito ou ser mal feito. Mas se o meu procedimento for mal feito, o meu aconselhamento pode ser ótimo e eu vou simplesmente ferrar o meu aconselhador, né? Ou a mim mesmo, se for eu o aconselhador, certo? Eu só estou olhando aqui para ver a hora que a Sirlene põe que ela pode entrar. É que eu não sei se ela vai mandar para mim ou para você passar para a Karina. Vamos lá. E aí, então, é isso, gente. A gente tem que ser detalhista nisso. Sejam detalhistas nos formulários. Os formulários são os que nos garantem juridicamente. Não é costume do brasileiro entrar com processo judicial, mas tem gente aprendendo a ganhar dinheiro com isso, né? E às vezes a gente está coberto de razão no que a gente está fazendo e mesmo assim a pessoa entra com o processo jurídico contra a gente. Então, se a gente tiver tudo aquilo de documentação, a gente está garantido. Sabe? É muito bacana ver o telelab e aí, amanhã eu já quero começar a fazer. Mas se eu não tenho habilidade com aquela pipeta, como é que eu faço? A gente de laboratório, vocês enfermeiros, têm habilidade com conta-gota. Mas pega... A Karina, hoje ela tem habilidade de tanto que ela treinou, de tanto que ela fez capacitação, mas no começo ela também não tinha habilidade com as pipetas, com conta-gota. Ela está me olhando feio. Ela está me olhando feio. Mas é verdade, quem não tem habilidade com conta-gota ou com capilar, quem tem habilidade com capilar? A não ser gente de laboratório e pessoal de maternidade que faz teste de pezinho. Mas ninguém. Né? É isso. Vocês são enfermeiros, vocês sabem disso. Então, a gente tem que mostrar para a pessoa como colher ali no detalhe. Que nem eu estou falando para vocês. Mostra ali, faz o seu, faz o seu, fura seu dedo, faz para ela. Eu tenho fotos disso que a gente divulgava antes. Se vocês quiserem, as minhas fotos me peçam. Eu passo as fotos para vocês de como posicionar a pipeta lateralmente para poder mostrar para a pessoa que aquilo funciona como um aspirador. O aspirador é o melhor exemplo. Tá? E, bom, qual que é o teste que eu colho primeiro? As pessoas têm mania de querer fazer o pacotão, né? Vamos fazer os quatro testes de uma vez. Já que a gente vai para a rua, vamos fazer o pacotão. Como é que a gente faz os testes? Quem que eu colho primeiro? Eu preciso furar quatro vezes o dedo da pessoa? Quantas vezes eu furo? Como é que eu faço? Eu espremo a pessoa, viro ela de ponta cabeça para ver se sai sangue. Chega uma hora que não sai mais sangue e tal, né? É bem assim que a gente funciona. Então, você tem que colocar na cabeça o seguinte, se você vai fazer o pacotão, o maldito do pacotão que não é para fazer, que tem cada teste tem a sua necessidade, o seu público certo para ser feito, mas se a gente cisma em fazer o pacotão, começa sempre pelo que você vai usar mais sangue, né? Porque aí você já faz um bom furo na pessoa e já tira mais sangue. Se parou de sair sangue da pessoa, não fica espremendo o dedo dela. Por quê? Você vai hemolizar, você vai arrebentar as hemácias. Aí na hora de você ler na janela de leitura do cassete, vai ficar vermelho. E se você tiver uma linha clarinha, rosa clarinha, você vai perder essa linha. Você vai dar um resultado negativo quando ele era um positivo. Por isso que eu falo do tal do positivo fraco que não existe, mas as linhas, elas são proporcionais à quantidade de anticorpos. Certo? Então a gente tem que pensar nisso. Se você hemolizar muito o dedo dela, ficar espremendo o dedo da pessoa para fazer os quatro testes, porque você não quer furar de novo, você pode ter uma janela vermelha onde você não vai conseguir ver alguma linha mais fraca. Você pode correr um risco. Ah, Marcia, mas eu tenho que furar um dedo para cada teste? Não é necessário. Você pode fazer, dependendo do furo que você fizer e dependendo do tempo de sangramento da pessoa, é que você vai conseguir saber isso. Não dá para ter uma ideia. Ah, não, eu vou fuzar essa lanceta porque essa faz os quatro testes. Não dá para dizer isso para vocês. Tá? Não pode arrombar o dedo da pessoa. É, também não. Porque aí vocês vão olhar depois a pessoa está com uma coisa roxa aqui, toda dolorida, né? Por tanto que vocês apertaram ou fizeram um furo no dedo dela. A nossa sorte, gente, é que a nossa campanha do Fique Sabendo ainda é em dezembro que está calor. Porque brinca de fazer quatro testes em julho no friozão que eu quero ver vocês não furarem mais de três ou quatro vezes o dedo das pessoas, tá? Mas é isso. Então, eu acho que da parte prática, se vocês têm alguma dúvida que eu possa responder. O pessoal está quieto. Está quieto? Tá. Se tiver alguma dúvida da parte prática, pode perguntar. Eu acho que vocês fazem isso que a gente está falando. É uma sugestão, não é obrigatória, é uma sugestão. Porque aí você ganha tempo para poder mostrar todos os documentos. Você pode mostrar os documentos para as pessoas. Vamos fazer a prática em tubo. Vamos fazer a prática em dedo. E já na prática em dedo já segue para a parte do aconselhamento. Pode fazer um comentário? Pode. A gente fez muita prática nessa vida. E vou te falar, mesmo sendo enfermeiro, tem gente muito bagunçada. Então, acho que também é legal já na parte prática a gente mostrar como organizar a mesa de trabalho de forma a produzir confiança no usuário. Porque fica aquela confusão, tampão, cassete para todo lado. Uma confusão. Então, eu acho que essa coisa também é importante a gente mostrar o que é que transmite uma forma da gente dispor todos os kits sobre a mesa. Aquele vídeo que eu faço com a Tânia tem isso, né? Tem um vídeo. É antigo, mas tem. Tem, a gente tem um vídeo. Acho que eu até passei para vocês, mas eu prometo, prometo mesmo. Vou pegar tudo isso e entupir vocês de mensagem. Vocês vão ver. E vou passar esse link da Marcinha fazendo o teste com a Tânia para vocês verem. A gente precisa passar essa confiança, essa limpeza, essa organização para o nosso usuário. Credibilidade. É, isso dá confiança no processo. Depois o resultado vem, ele vai dizer aquela bagunça, não pode ser. Tem alguma coisa errada naquela bagunça ali, né? Tem que estar limpo, organizado, inclusive para você não trocar tampão, não trocar as coisas na hora H. Fica bem fácil da gente visualizar o processo, porque muitas vezes você vai fazer dois, três testes. Então, tem que estar bem, bem organizado. E na capacitação a gente tem que dar o exemplo. Isso tem que estar acontecendo naquele momento na prática. Ah, Karina, eu escutei isso várias vezes. Aqui a gente faz assim, depois a gente corrige. Nada disso. Nada disso. A gente tem que dar o exemplo e fazer na prática da gente, na capacitação, como a gente quer que seja feito no serviço, tá? Outra coisa, pessoal, frisem também para as pessoas que elas têm que ter o hábito de identificar tudo na frente da pessoa que a gente está fazendo o teste e confirmar com a pessoa, mostrar para ela. Então, eu identifico o K7 com as letras da Karina, KW. Aí, ela tem a senha 107. Eu ponho 107, porque eu estou trabalhando com senha. Podia trabalhar com o CPF dela, com o número de prontuário, o que vocês quiserem. Eu trabalho com senha. Boto 107, KW. Mostro para a Karina. Fala, confere. Para ela ver que você está marcando. Porque lá na frente, o que ela pode falar? Ah, aquela mesa dela estava tão bagunçada que eu nem vi ela botar meu nome. Como é que ela sabe que aquele teste é meu mesmo? Então, tem isso também. Então, mostra em todo o processo detalhado. Então, vai ter que colocar as iniciais com o número, mostra para a pessoa. Se for fazer o biomanguinho sangue ou biomanguinho desfluidoral, não tem aquele tampãozinho inicial onde a gente faz a primeira diluição, lá também tem que colocar as iniciais e a senha da pessoa, número de prontuário, aquilo que vocês quiserem. Identifique e mostre para a pessoa. Beleza? No K7, quando que eu começo a marcar o tempo? Quando eu pingo o sangue e pingo o tampão. Quanto tempo eu posso fazer? Eu posso pingar sangue nos quatro testes e depois ir pingando o tampão? A partir do momento que você coloca o sangue no K7, a reação já começa a acontecer. Se você demorar muito para pôr o tampão, vai dar errado. Pode ter um inválido, você pode ter um monte de problema. Então, não estou dizendo que não possa fazer isso. Quem me viu fazendo o teste em algumas situações ou quem já trabalhou com a gente em algumas campanhas viu que eu faço isso. Eu faço um ou dois testes e depois eu pingo o tampão. Mas isso tem que ser rápido. Você tem que colher e ser rápido para pingar o tampão. A partir do momento que você pingou o tampão, você marca o tempo no relógio. Como é que eu marco no K7? Você pode fazer duas marcações se você quiser. O que seria o ideal é que às vezes no K7 isso não cabe. Mas você pode marcar pelo menos o tempo de leitura. Porque se eu estou fazendo um monte de teste, como a Karina falou, ou se eu estou dando teste para outra pessoa ler, a pessoa bate o olho nos cassetes e ver o tempo. Então agora são 9h57 e eu vou ver quem tem 9h57 para eu fazer a leitura. Ah, 9h58. 9h58 não é agora. Então eu vou fazer esses três aqui e vou ler esses três e vou liberar. Deu para entender? Então a gente sempre marca o tempo final de leitura. Pode ser marcado o tempo inicial e o tempo final. Não tem problema. É até mais legal, mais bacana isso. Mostra até mais qualidade para você ver se você está fazendo o tempo certo. Só que às vezes dependendo do cassete não tem espaço para isso, tá? Posso falar uma coisa? É o seguinte, a Marcinha está falando da prática e é importante a gente lembrar que na prática também não é... O teste não está separado da pessoa. A gente não está usando um dedo nem uma boca com saliva para fazer um teste. Então é bom treinar na prática quais são as orientações que você deve dar ao fazer um teste. Você está acolhendo a pessoa, você tem que explicar para ela o teste que você está fazendo, o que você está... O que aquele teste está pesquisando. Então as informações básicas, as orientações básicas sobre a testagem acontecem no momento da coleta. No momento entre a relação entre a pessoa que está furando o dedo, ficou fazendo a pulsão digital, orientando a coleta do fluido oral, também ali você vai responder coisas específicas sobre a testagem. Você não vai fazer avaliação de risco, você não vai fazer anamnese, mas ali você tem que dar orientações sobre o teste. Inclusive, por exemplo, sobre precisar ou não... Lá na frente você vai conversar sobre precisar ou não repetir esse teste. Aqui você vai ter um resultado de HIV, de sífilis, o de HIV é diagnóstico, o de sífilis é de triagem e assim vai. Eu estou usando o seu sangue, esse aqui vai usar o seu fluido oral, a sua saliva. Então ali é a hora de você tirar dúvidas sobre a testagem em si, tá? Outra coisa, pessoal, o tempo que ler o teste. Quando que eu tenho que ler o teste? Quando a bula mandar. Se a bula mandar eu ler o teste em 10 minutos, é em 10, não é em 9, não é em 15, é 10. Se a bula fala de 10 a 20, é qualquer tempo entre 10 e 20. As pessoas, elas têm uma maldita mania de falar assim, já está dando positivo, posso liberar antes do tempo? Qual que é a resposta? Não. É assim mesmo. Então não pode ler antes ou depois do tempo que foi mandado. Por quê? Você pode, depois resseca e antes está errado. Lembra que eu falei que a firma só nos dá respaldo legal se a gente fizer exatamente o que está na bula. A gente não pode inventar. Para inventar um teste, você tem que fazer vários estudos e cadastrar esse estudo na Anvisa e a Anvisa tem que aprovar o seu estudo. Eu não posso inventar uma técnica nova pela minha experiência, pela minha expertise, pelo amor de Deus. Está certo? Então não deixem ninguém ler um teste antes do tempo. Beleza? A Silene quer entrar agora depois eu faço as tramuros? Então é... A Silene deve estar entrando, vai introduzindo, assim quando ela chegar a gente... Então vê quando ela estiver aí e fala para ela falar. Beleza. Então tá, então vamos continuar falando da prática. Bom... Avisa no chat que ela entrou. Vamos continuar falando da prática então. Gente, o tempo é extremamente importante. Eu tenho essa dificuldade, inclusive aqui, com o pessoal que trabalha comigo. Eu estou lá na atividade, está fechando tudo, estamos acabando tudo. Marcia, Marcia, já deu positivo, podemos liberar? Aí a Marcia fala, não, não pode, tem que esperar os 10. Mas já deu positivo, e daí? Será que ele pode depois desaparecer? Eu não sei, eu não esperei para ver. Então vamos fazer sempre no tempo certo, não deixem as pessoas fazerem coisas inadequadas. Lembrem que nos laudos também, muitas pessoas perguntam de colocar os quatro laudos no mesmo lugar, e agora, com a nova, que ainda não saiu a RDC, mas dá para colocar com a nova RDC, porque eu só preciso pôr HIV, metodologia, resultado, não preciso escrever mais nada, tenho que escrever a parte da qual portaria eu estou seguindo, mas aí pode ser pequenininho. Lembra do que eu falei ontem, sobre a jurisdição, sobre isso, que muitos juízes deram causa ganha para os executores, porque nos laudos deles estava escrito que eles seguem a portaria tal, que sabe, tem um monte de coisa escrita que nos respalda, dizendo que a gente tem uma qualidade do processo. Falando do AEQ, o AEQ, se vocês fizeram lá, vocês viram que fizeram o curso, vocês viram que vocês têm que inscrever os serviços de vocês lá, o AEQ hoje está fazendo HIV, sífilis e hepatite C. Nessas rodadas do AEQ, tem a parte prática que eles mandam via correio para vocês, e vocês podem escrever quantas pessoas vocês quiserem, e cada pessoa vai receber o seu kit, o seu kit vem com uma substância liofilizada, que vem já com uma solução para você poder eluir aquela substância, e fazer o teste como se fosse uma amostra, uma amostra de um paciente qualquer que alguém colheu em tubo e deu na sua mão, e você coloca os seus resultados lá, certo? Depois, no final da rodada, eles te mandam o resultado, e vocês viram que quem acerta 70% do ano corrido, você tem a excelência para você e a excelência para o seu serviço. a gente viu, que nem eu falei para vocês, que na parte teórica muita gente foi mal, então a gente está vendo um novo jeito de rever isso, essa parte com vocês, então talvez a gente marque uma web para a gente discutir isso com vários lugares, talvez essa web até seja grande igual àquela capacitação de executor, mas eu gostaria também que vocês multiplicadores ficassem vendo isso, como ontem vocês sugeriram lá da gente fazer de repente um Telegram, eu não sei se eu vou me arrepender de fazer um Telegram, mas eu posso tentar e a gente ver o que acontece, se começar a ter muita confusão, a gente acaba com o Telegram e a gente faz uma outra ideia, da gente poder conversar, de vocês terem uma linha direta com a gente, para a gente poder responder e ajudar vocês, ou a gente ou outra pessoa, eu posso ter uma dúvida que de repente a Dalva sabe responder e não precisa esperar eu a Karina responder, a Jerusa pode responder, qualquer pessoa do grupo poderia responder, a ideia do grupo era para a gente trocar ideias e todo mundo se ajudar. Bom, o que mais da prática, Karina? Ah não, a Silene acho que vai estar entrando, pode entrar, você já entrou, a pergunta que ela só entrou, vê se ela está Silene, você está no grupo já? Você já quer começar? Silene, já está aqui. Estou, estou pronta, é só pedir para a Karina passar a minha apresentação. Eu vou colocar a apresentação, só um minutinho. Você que vai passar a apresentação dela? Acho que sim. Tá, então gente, vocês conhecem a Silene, Silene você não tem câmera? Eu vou se apresentar. Tenho sim, só um minuto. Bota você aí para a gente. Olá. Olá, Silene, tudo bem? Tudo, vocês me veem? Vejo sim. A Karina vai passando a sua apresentação por aqui, então é isso? Isso. Tá bom, então. Todo seu. Só um instantinho. A Karina te avisa quando o teu tempo estiver estourando em cinco minutos, tá, Silene? Tá bom, obrigada, viu? Bom, então, primeiro eu queria dizer bom dia a todos, agradecer mais uma vez a Márcia e a Karina, em nome do Programa Estadual de Hepatites Virais, a oportunidade de vir aqui conversar com vocês sobre questões relacionadas ao diagnóstico das hepatites virais, com a utilização dos testes rápidos, que, como a gente sempre tem dito, são ferramentas essenciais, né, nessa importante etapa do contínuo do cuidado, né, das hepatites, não só das hepatites, né, mas nas hepatites, que é o diagnóstico, né? Então, essa ferramenta, ela é uma ferramenta que a gente considera importantíssima, né, e a relevância desse treinamento, dessa formação de multiplicadores para as hepatites virais também é muito grande. Então, eu vou, venho aqui hoje para, o objetivo não é dar uma aula de hepatites, né, muito pelo contrário, é fazer algumas provocações para vocês, né, dizendo o que que a gente considera essencial, né, que um multiplicador deva saber ou deva endereçar, né, quando ele vai fazer a formação na sua região de uma pessoa que vai executar os testes rápidos naquele local. Então, envolvem tanto questões de diagnóstico daquele local, quanto relacionados às questões da própria testagem e especialmente do aconselhamento, né? Então, a primeira questão que eu queria falar com vocês, né, eu não vou me aprofundar, eu vou falar dos temas, né, a minha apresentação tem alguns slides que estão com um pouco mais de detalhes, mas é mais para apresentar o conteúdo, né, do ponto de vista do que deve ter. Então, pode passar o próximo, Karina, por favor? Lembrando vocês que toda esse nosso, essa nossa discussão sobre a questão do diagnóstico das hepatites virais, aqui especialmente com o uso dos testes rápidos para isso, ele tem um cenário de plano de fundo que é o que a OMS, a Organização Mundial de Saúde nos apresentou desde 2015, né, com a adoção na Assembleia Geral da ONU da adoção da Agenda de Desenvolvimento Sustentável até 2030, colocou as hepatites virais como um grave problema de saúde pública, né, pode passar o próximo, e essa questão, né, apesar da gente falar de hepatites há muito tempo, né, as hepatites não são doenças novas, né, tal qual o HIV já são doenças que afetam, que são pandemias, né, mas só em 2015 que a Organização Mundial de Saúde assumiu que as hepatites virais são um problema de saúde pública, né, e aí nesse slide que eu apresente para vocês, é mostrando que desde 2011 a estimativa global de mortes por hepatites virais, por todas as hepatites virais, é maior do que por TB, malária e HIV, né, então aqui a gente teria vários, várias justificativas, né, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de gravidade, do ponto de vista de possibilidades de ação, né, para identificar, para classificar as hepatites virais como um grave problema de saúde pública, e se vocês olharem o próximo slide, né, vocês vão ver que ela, que as hepatites, elas, elas, como eu já falei, elas representam uma pandemia, né, em alguns lugares do mundo com maior impacto, né, como vocês podem ver, na região da Índia, do Sudeste Asiático, em algumas regiões do Norte da África, e no nosso país, né, ela, a mortalidade não é considerada uma mortalidade alta, se comparada com outros locais do mundo, mas não deixa de ser um importante problema de saúde pública, né, então, só resumindo, né, no próximo slide, vocês vão ver essa questão, né, da estratégia global do setor da saúde em hepatites virais, né, e a Organização Mundial de Saúde também publicou um documento em que tem como meta a eliminação das hepatites virais, até 2030. No próximo slide, a gente vai falar o que que são essas metas, né, de eliminação. Então, é reduzir o número de infecções crônicas dos atuais 6 milhões, 6 a 10 milhões de casos para menos de 1 milhão até 2030, e a redução do número de mortes. Então, a Organização Mundial de Saúde está considerando a eliminação das hepatites virais como problema de saúde pública no atingimento dessas duas metas, né. Então, por aqui, vocês podem perceber a importância que tem a questão do diagnóstico, né, porque, lembrando, eu vou falar novamente durante a minha apresentação, mas lembrando que as duas hepatites mais importantes, elas são essencialmente crônicas, que é hepatite B e C, né, isso significa que são doenças que entre o contato e a infecção e a cronicidade e o aparecimento de complicações leva muito tempo e muitas vezes de uma maneira totalmente silenciosa, demonstrando a importância que tem a oferta da testagem, seja de teste rápido, seja de sorologia convencional, mas a necessidade de ampliação da testagem para as hepatites, especialmente hepatite C, no nosso estado e no nosso país. Pode passar o próximo. Então, como eu já disse, essa é a história natural da hepatite C, mostrando um pouco o período de incubação, a possibilidade de hepatite aguda e a possibilidade de cronificação. chamo a atenção nessa figura que mais ou menos 75% das pessoas que têm contato com o vírus de hepatite C, nesses indivíduos a hepatite C vai se tornar uma doença crônica e pode evoluir para cirrose, para a suficiência hepática terminal ou hepatocarcinoma. um percentual em torno de 25% após o contato vai ter, vai apresentar cura espontânea, isso quer dizer resolver a infecção. Esse dado é um dado muito importante quando a gente está falando da questão da testagem rápida e do entendimento do fluxograma de diagnóstico da hepatite C e do aconselhamento. Então, guardem essa informação, essa informação é muito importante que seja discutida num treinamento de testagem rápida para as hepatites porque vem daí o desdobramento do fluxograma e especialmente o tipo de aconselhamento que vai ser feito para esse usuário. Então, no próximo slide é só um resumo do que tem aí, então, a gente fala aqui que de 15% a 45% tem esse intervalo grande, mas a gente sempre usa cerca de 25%, porque tem vários estudos que falam desde 15% até 45%, mas é importante a gente saber que um percentual de mais ou menos um quarto das pessoas que têm anti-HCV não terão carga viral porque resolveram uma infecção. O restante vai desenvolver em algum momento da vida uma infecção crônica. Isso significa que esse indivíduo pode ficar durante muitos anos com um vírus sem saber que tem e sem a possibilidade de vinculação no serviço e tratamento. em 25% das pessoas que têm infecção, que têm câncer do fígado, a causa básica de morte é a hepatite C. Então, num país como o nosso, pensar que o hepatocarcinoma hoje ele tem essa causa que é a infecção pelo vírus C e todas as possibilidades que a gente tem em relação a vincular e tratar esse indivíduo, os medicamentos hoje tratam praticamente a totalidade dos pacientes, né? Cerca de 95% são curados no primeiro tratamento, que não esses 5% têm a psíquica, né? Então, vocês me ouvem? Deu uma travada, mas agora voltou. Tá. É importante que a gente pense na importância da oferta do diagnóstico. Bom, eu vou pular o próximo slide, pode pular, Karina. Aí, esse slide de hepatite C fala da questão da estimativa, né? O Ministério fez um modelo matemático em que estimou em 2017 que 0,7% dos indivíduos de entre 15 e 69 anos no Brasil têm um anti-HCV reagente, isso é, tiveram contato com o vírus da hepatite C. Destes, né? Isso daria um milhão de pessoas, né? Um pouco mais de um milhão de pessoas com anti-HCV reagente, isso é, que tiveram contato com o vírus da hepatite C. E um percentual de um pouco mais de 60% com viremia, isso é, com uma carga viral detectável e que são esses indivíduos que devem ser vinculados aos serviços e serem tratados, né? Então, pode passar o próximo, no próximo slide lembrando que os modos de transmissão da hepatite C, isso é importante, especialmente no aconselhamento, a hepatite C, ela é principalmente de transmissão sanguínea, né? Pode acontecer a transmissão sexual e a transmissão vertical, então é importante que a gente tenha em mente essas três possibilidades, a transmissão sexual ela é mais importante, tem vários estudos atuais em HSH, especialmente por conta da questão da tipo de prática sexual, né? Então, a prática anal ela facilita, pode facilitar a infecção pelo HCV e também, como também nos indivíduos com HIV, com co-infecção pro HIV, né? A gente pode... Oi, Karina. Pode deixar nesse, Karina. Pode deixar nesse. Então, resumidamente, né? Quais são, qual é o conteúdo do ponto de vista de epidemiologia aí de quem testar, como testar, tá nessas perguntas que devem ser respondidas quando a gente vai fazer um treinamento e uma formação pra multiplicadores de testes rápidos. Quem deve ser testado e quanto, qual teste eu vou usar e como confirmar a infecção virêmica e como garantir a vinculação, né? Então, é importante que vocês olhem pra essas perguntas e entendam que elas precisam ser respondidas quando a gente vai discutir testagem rápida pra hepatite C. Pode passar o próximo? Só lembrando que... Pode passar, Karina? Só lembrando que pra hepatite C a gente tem dois marcadores essencialmente, né? que é o anti-HCV, que é a detecção de anticorpos, né? Pro HCV e a carga viral, né? Então, diferente do que acontece com a hepatite B, a gente tem um marcador sonológico e um marcador que é da biologia molecular, né? que é a detecção do vírus por PCR, né? É importante que a gente entenda os tempos de doença aguda e doença crônica, né? Do ponto de vista de definição, a doença aguda se detectada, porque nem sempre ela é detectada, muitas vezes ela é... os sintomas não são... identificados pelo... tanto pela clínica quanto pelo próprio indivíduo, mas a gente considera pra definição a hepatite aguda até seis meses e a partir dali é uma doença crônica. E aí vocês veem nesse gráfico como que são... como que é a... a... o aparecimento e... e a permanência do anti-HCV e do HCV e do HCV e do HCV e do HCV Lembrando que HCV que é a carga viral, a detecção do HCV, você tem muito... desde o começo da infecção durante toda a fase aguda e durante a doença crônica, por isso que ele é o... o exame no fluxograma necessário para definir a infecção pelo HCV. Já o anti-HCV ele aparece na metade da doença aguda, logo no... no começo da doença aguda, mas... ele... e ele permanece durante toda o... a vida desse indivíduo. Não necessariamente ele... que há uma doença crônica, né? Mas... precisa do HCV-RNA para definir se é uma doença crônica ou é só um contato. Então, isso é muito importante quando a gente usa o teste rápido, que é a identificação de anti-HCV para o aconselhamento e para a vinculação desse indivíduo para fazer a carga viral e definir a vinculação dele no serviço para o tratamento. Pode ir, Karina? Então, resumidamente é isso, né? O anti-HCV ele indica que houve contato e a carga viral indica a infecção. Pode passar? É só um dado, né? É importante quando a gente está falando de testagem rápida e formação de... capacitando as pessoas para fazer teste rápido que a gente tem acompanhando de fundo qual que é o N, né? Usar indicadores da sua região, do seu município para apresentar esse dado do ponto de vista epidemiológico, né? Esse é um dado de hepatite B, agora a gente passou para a hepatite B, então é importante que seja apresentado o dado, pode passar. Pode passar, Karina, por favor? Lembrando, quando a gente está discutindo as questões da hepatite B, pensar que a hepatite B é uma IST, né? Então, a transmissão é principalmente sexual, né? Então, valem todos os outros, todos os outros métodos de prevenção de transmissão de IST, né? Para a hepatite B, eles valem, né? A transmissão sanguínea também acontece, como também acontece a transmissão vertical, mas a mais importante é a infecção sexualmente transmissível do vírus B. No próximo, vocês vão ver que pode passar, é um gráfico que mostra isso, né? Do ponto de vista do estado de São Paulo, né? Pode passar, Karina, por favor? Como vocês veem, 58% dos casos que tem os mecanismos de transmissão definidos, a gente tem a transmissão sexual. Então, demonstrando que a hepatite B é uma IST. Pode ir, né? A vulnerabilidade da hepatite viral B, então, como eu já disse, é o risco sexual e todos aqueles outros que a gente discute bastante quando a gente fala de vulnerabilidade para IST e para outros vírus que também podem ser transmissão sanguínea. Então, privados de liberdade, usuários de drogas injetáveis, pessoas com HIV e outras ISTs e assim por diante, né? Então, é importante também que a gente entenda qual que é a vulnerabilidade desses indivíduos quando a gente está usando um teste rápido e fazendo uma iniciativa de oferta de diagnóstico. pode passar. Lembrando que a hepatite B tem vacina, né? Diferente do que acontece com a hepatite C. Essa é a principal medida de prevenção, né? Desde 98, o PNI incorporou no calendário da criança. Desde 2005, adicionalmente, também, uma dose nas primeiras 24 horas para a prevenção da transmissão vertical do HBV, né? E esse é o calendário atual para menores de um ano ao nascer, dois meses, quatro meses, seis meses na pentavalente e para maiores de um ano, três doses com intervalo de 0, 1 e 6, né? Pode passar. É importante que a gente reforce todo o tempo, né? Além de a gente reforçar no treinamento, a Márcia discutiu com vocês já os laudos, né? No laudo de resultado de exame para hepatite B e C tem que ter aquela, digamos assim, aquele aviso, né? Em relação à vacinação, né? Porque a vacina da hepatite B é para todas as idades. Então, desde 2016, o PNI incorporou a vacina da hepatite B para todas as idades. Então, ao nascer no primeiro ano com aquele esquema e após o primeiro ano até qualquer idade o indivíduo pode fazer o seu esquema e com grande possibilidade, porque a eficácia é muito alta, de estar imunizado por vírus B. E a vacina desde 98 no calendário, ela mudou todo o panorama da hepatite B no estado e no país. Então, os países que adotaram a vacinação, que é a principal ferramenta de prevenção, tiveram o seu perfil de doença da hepatite B totalmente mudado. Hoje, a gente tem uma geração toda de quase 25 anos livre de hepatite B porque receberam a vacinação nos primeiros anos de vida. Então, importante que a vacina é para todas as idades e que é uma vacina eficaz. Isso quer dizer que grande parte dos indivíduos que tomam as três doses serão imunizados. Pode passar? Eu vou falar rapidamente, né? Sim, mais quatro minutos e a gente te convida para ficar no final para as perguntas. Sim, combinado, combinado. Valeu. Eu vou falar rapidamente, como a gente disse aqui, não é um treinamento de diagnóstico de hepatites, né? Então, só para dizer para vocês que a gente sabe que o diagnóstico da hepatite B, ele, por conta da quantidade de marcadores, né? Que existem e que precisam de uma interpretação em relação à sua composição, né? Então, um reagente, o outro não reagente, o que isso significa? É importante quando a gente vai fazer um treinamento para multiplicador e vai discutir a questão do diagnóstico da hepatite que a gente peça ajuda para os universitários. O que isso significa, né? Na sua região, pedir para o seu laboratório de referência, se você tem um IAO regional, pedir ajuda, pedir realmente ajuda para o infectologista que ele discuta com esse grupo de pessoas, Que discuta com quem vai executar o teste rápido. O que significa um teste rápido reagente do ponto de vista demarcador para a hepatite B, assim como a questão da hepatite C, né? Então, como eu já falei, existe mais de um teste, né? E esses testes estão baseados na identificação de anticorpos e ou antígenos que caracterizam uma infecção ativa ou imunidade. Pode passar? Pode passar, Karina? Então, a gente tem... Eu não vou me ater, como eu já disse, mas é importante que a gente conheça todos os marcadores de hepatite B, tá? Pode passar. É? É... E o teste... Pode passar, Karina? Então, são todos esses marcadores, né? De tanto com identificação de anticorpos quanto de antígenos. Pode ir. Pode ir. E aí, aqui, a gente tem o curso sorológico, né? Tanto da infecção aguda quanto da infecção crônica pelo HBV. E a gente precisa entender um pouquinho esse curso sorológico pra gente poder também conseguir interpretar os marcadores. Pode ir. Resumidamente, isso é o que cada marcador detecta, tá? Esse é um quadro bem legal, porque ele fala o que cada um detecta e pra o teste rápido, né? Que inicia o fluxograma de diagnóstico de hepatite B, o que a gente identifica é o antígeno de superfície que é o HBV. Por quê? Porque se a gente conseguisse olhar, que a gente não tem tempo, mas se a gente conseguisse olhar todo o curso sorológico, né? Da infecção tanto aguda quanto crônica pelo HBV, esse é o primeiro marcador que aparece e é aquele que permanece durante todo o curso. Então, o teste rápido ele tá baseado também numa oferta de um exame, né? Que por si só inicia um diagnóstico pra que ele agrava. Então, pra hepatite C é o anticorpo e pra hepatite B é o HBS-AG. Então, quando eu faço um teste rápido com os testes disponibilizados pelo Ministério da Saúde, que é o que a gente usa em larga escala aqui no estado, eu estou identificando o HBS-AG. Isso é o antígeno de superfície do HBV, que é um marcador que tem uma permanência durante toda a infecção quando a gente pensar no curso sorológico. Pode ir? Bom, aí a gente tem aqui alguns slides que são de interpretação dos resultados. Eu não vou me ater porque, como eu disse, se a gente não consegue dar uma aula de interpretação de resultados, a gente tem que pedir ajuda para quem consegue ajudar. É importante que no treinamento vocês incorporem outros atores, especialmente da região de vocês, isso é muito importante. Pode ir, Karina. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Mais. pode ir. Ok. Pode ir. Pode ir. E por último, só para relembrar, e aí já estou terminando, é para falar para vocês que tudo que a gente discute de diagnóstico das hepatites virais está baseado essencialmente nesse manual, que é um manual que tem uma segunda edição em 2018 e que no contexto do plano de eliminação, ele atualiza nessa edição os fluxogramas para diagnóstico das hepatites virais com o objetivo de tornar mais ágil e facilitar o diagnóstico. E qual que é o grande avanço desse manual? Ele incorpora os dois testes rápidos, tanto o que identifica os anticorpos para o HCV, quanto o que identifica os antígenos ou HBS-AG para hepatite B, como um primeiro exame do fluxograma de diagnóstico das hepatites. Então, esse manual, ele tem todos os fluxogramas e tem todas as orientações de como a gente deve proceder em relação a executar um exame e encaminhar esse paciente do ponto de vista de próximo passo para que a gente feche o diagnóstico desse indivíduo. Então, é importante que vocês leiam esse manual, que vocês discutam no treinamento ou fluxograma, porque são informações que vão ajudar tanto na execução quanto no aconselhamento desse indivíduo quando a gente vai dar um resultado. Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês e dizer que a gente está à disposição, a gente vai disponibilizar essa apresentação, mas vocês sejam criativos, coloquem dados epidemiológicos da sua região, como eu já falei, peçam ajuda, formem um grupo, porque realmente o treinamento de formação de pessoas que vão fazer a testagem ele fica muito mais robusto, né? E sempre pensar que a gente faz teste rápido sempre tem uma dualidade, quando a gente faz teste rápido. A esperança é sempre que dê negativo, mas a gente não pode ser surpreendido com o positivo, porque o nosso objetivo principal é ofertar o teste e definir se aquele indivíduo tem infecção ou não. Então, sempre que a gente oferta o teste, a gente precisa saber qual é o próximo passo. E a gente só sabe o próximo passo se a gente conhecer um pouco mais da doença e da vulnerabilidade dos indivíduos para que ele agrava, né? Então, da doença a gente precisa saber um pouco de epidemiologia, precisa saber exatamente do diagnóstico, dos fluxogramas, né? E precisa entender a transmissão para saber da vulnerabilidade. Então, eu não trago nada de novo, né? É só realmente uma forma de que vocês prestem atenção nesses temas, nesses assuntos que eu falei para vocês quando vocês forem fazer qualquer treinamento que envolva testagem rápida para as hepatites virais. Vou seguir. Agradeço e fico à disposição. Oi, Márcia. Sim, tem uma pergunta aqui para você. Dos 25% que ficaram curados da hepatite C, vai aparecer no teste rápido como positivo cicatriz sorológica igual da sífilis? Sim, a gente não chama de cicatriz sorológica, mas a gente chama de contato, né? Então, é a persistência de anticorpos para o HCV como resultado de uma infecção resolvida, né? Sem que ele tivesse uma infecção crônica, né? É importante essa pergunta para duas questões. a gente tem que, no aconselhamento, falar para esse indivíduo, né? Que sempre que ele fizer um teste desse tipo, ou teste rápido, ou uma sorologia, e que alguém disser para ele que está reagente, ele informe que ele sabia que ele teve, que ele tinha hepatite C, que ele teve contato, né? Por quê? Porque muitas vezes esse indivíduo, cada vez que ele faz o teste, ele fica achando que ele tem uma nova doença. Então, é importante que a gente aconselhe esse indivíduo, né? Pergunte, você já fez teste por hepatite C? Você sabe se alguma vez falaram que você tinha tido contato, né? Independente disso, vai ter que ser feita a carga viral, né? mais a persistência de anticorpos. Sempre o teste rápido, a sorologia vai dar positiva. Assim como, né? Uma outra situação, também muito importante, Quanto mais pessoas a gente tratar, mais a gente pode ter isso numa iniciativa de testagem, extra muros, ou mesmo no serviço de saúde, que o indivíduo que trata e cura, né? Ele vai continuar tendo anti-HCB reagente, apesar de não ter mais carga viral, porque ele teve resposta virológica sustentada. Então, são duas situações, né? Do anti-HCB reagente com a carga viral não detectável. É uma resolução da infecção, né? Daqueles 25%, ou o indivíduo que foi tratado com antiviral de ação direta e teve resposta virológica sustentada. Isso é, tá curado. Beleza, então, pessoal, a Cirlene vai ficar com a gente até o final. A única pergunta que tinham colocado aqui foi essa. Acredito que se tiverem outras, depois você vai respondendo aqui. Se você quiser responder no próprio chat ou quiser guardar para o final, porque é alguma coisa que pode ser dúvida para todo mundo. Mas vamos dar sequência, então, agora com a parte do extra muros. Eu tenho um pouco tempo para fazer o extra muros. Estou aqui, tá? Nós que agradecemos. Muito obrigada novamente. Um beijo. Estou aqui. Beijo. Vamos falar um pouquinho de extra muros, pessoal? Eu não vou me ater muito no extra muros, só aquilo que eu acho que vocês têm que passar, né? Vocês têm que mostrar para as pessoas, na capacitação, como que faz um extra muros, porque no extra muros a gente tem a oportunidade de fazer várias situações, de retreinar as pessoas, você tem de usar os kits, que nem a gente falou para vocês, agora que é campanha vamos pegar kit e vamos usar. Então, essa apresentação foi aquela que eu fiz, eu não mudei nada, tá? Vamos só ajeitar aqui algumas coisas que eu acho importante. Fizeram uma pergunta no chat falando se o ideal não era a mesma pessoa fazer todo o procedimento. Exatamente. No serviço é uma coisa, no extra muros é outra, né? Eu acho que vocês não estão me vendo, né? Deixa eu me botar aqui, peraí. Cadê? Cheguei. Pronto, cheguei. Uma coisa é o serviço, outra coisa é o extra muros, né? A gente, às vezes, algumas atitudes podem ser iguais e outras diferentes, né? No serviço, vocês vão ter que fazer ou, às vezes, uma pessoa faz tudo. Ela faz desde a coleta, faz a leitura, faz o laudo, ela entrega um resultado. No extra muros, você pode picar todo esse processo, né? E onde todo mundo foi capacitado, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo tem o mesmo tipo de padronização, todo mundo faz igual, né? É aí que a gente começa fazendo o extra muros, tá? Só lembrando aqui para vocês da história de não apresentar documento, que é importante para vocês explicarem para as pessoas que a gente tem que dar um laudo para quem faz o teste e a gente coloca desse jeito, faz um carimbo e bate em cima do nome da pessoa para que ela não falsifique nenhum tipo de laudo. Então, vocês têm que passar isso nas capacitações, porque, às vezes, as pessoas ficam perguntando para a gente, ah, lá no manual do HIV está dizendo que a pessoa tem que apresentar um documento, ela pode, se ela não tiver o documento, então não faça um laudo? Faz o laudo sim, a gente já tem essa resolução aqui no estado de São Paulo já de muitos anos, a gente usa essa metodologia aí para poder entregar um laudo. Toda pessoa que faz um teste tem direito a um laudo, seja ele qual for, não estou falando de HIV, de sífilis, de hepatite, estou falando de todos eles, tá? Armazenamento dos testes, a gente já conversou com vocês ontem, hoje ainda tinha gente lá perguntando, lembrando que eu tenho que armazenar o teste na temperatura que está na tampa do meu kit, só que aí, gente, não é assim, ah, beleza, então eu posso deixar em temperatura ambiente, esquece, não, você pode deixar em temperatura ambiente, mas tem que ter o formulário de controle de temperatura onde você tem que registrar qual que é a temperatura que teus testes estão, lembra que isso pode ser necessário num futuro. Condições de transporte, isso também é importante, muita gente ainda pergunta, toda vez que o Ministério faz uma licitação, eles colocam isso como condição para as fibras que estão entrando para vender os testes, os testes, embora eles tenham que ficar numa temperatura de 2 a 30, eles podem ser transportados numa temperatura maior, nós estamos num país tropical, com as mais diferentes temperaturas em todo lado, de Manaus para o Rio Grande do Sul, tem temperatura de tudo quanto é jeito, né? Então os testes, eles podem ser transportados em até 55, mais ou menos um, por até 7 dias e não dá problema. Eu já falei em outras oportunidades para vocês que o problema que vai acontecer com qualquer um dos testes seria a validade dele diminuir, ou seja, quando o kit não tem validade, a linha do controle do kit não aparece, certo? Isso é importante. Agora em tempos de Covid, o que a gente tem que prestar atenção não só no serviço como também no extra-muros, né? Um local ventilado. Hoje a gente não pode mais ficar em salas fechadas com o ar-condicionado ligado o tempo todo, a não ser que seja aquele ar que faz troca de ar ambiente. Caso contrário, vocês têm que ter ventilação. Então isso também tem que ser previsto tanto no serviço quanto no extra-muros, certo? No extra-muros, agora, a gente tem que levar mais profissionais, de repente, para poder ajudar na formação das filas, para fazer a higienização de mesas, de cadeiras, né? Eu recebi um WhatsApp hoje falando de como que vai ser a votação. Na votação, a gente não pode nem dar o nosso documento. Então, se atentem a isso também para ver se a pessoa apresenta um documento para você. Você olha, você não precisa necessariamente pegar no documento da pessoa, tá? Assim como, por exemplo, hoje o nosso pessoal está lá fazendo uma atividade, a primeira atividade depois da pandemia, lá no Metrobras. E a gente estava falando para eles, inclusive, não distribuir panfleto, nem gel, nem preservativo, nem nada. Monta uma mesa e coloca tudo em cima, as pessoas vão pegando. E do documento, eu não comentei isso com o nosso pessoal e eu acho que a Cristina deve estar vendo isso lá com eles, mas eu achei interessante da gente também não pegar no documento da pessoa, tá? Lembra que para uma atividade extra-muros, vocês levam sempre o dobro de aconselhadores com o número de mesas de coleta, porque aí você não forma aglomeração e agora, mais do que nunca, a gente não pode formar aglomeração. Aí, gente, tem um checklist que eu não vou me ater com ele, tem o checklist já em tempos de COVID, que é esse pedaço aí, depois tem o checklist da atividade mais para o final, tudo que precisa ser levado. O checklist sempre a gente esquece alguma coisa, tá? Então, se alguém ver alguma, notar alguma coisa faltante aí, me avisa, porque esse é o checklist que a gente dá para todo mundo. Desculpa, quando eu falei de picar atividade, é isso aqui, eu tenho uma pessoa que faz uma ou mais pessoas que fazem acolhimento, coleta, leitura e laudo e a parte do aconselhamento. E aqui nas flechinhas, lembrar que aqui é a ficha que está caminhando, seja a ficha do Fique Sabendo a Ficha da Hepatite, alguém precisa fazer isto caminhar dentro da nossa atividade, tá? Não vou falar isso aqui de novo, porque a gente já cansou falar em abordagem consentida, depois a Karina vai falar alguma coisa sobre aconselhamento e vinculação para vocês, vai ter pergunta da abordagem consentida, vai ter pergunta de testagem adolescente, a Karina responde tudo no final, tá? Aqui, ó, algumas fotos antes da pandemia, certo? Para vocês verem como que a gente pode, por exemplo, fazer distribuição de autotestes, você faz um grupo de pessoas e explica isso para as pessoas, como é que faz o autoteste, onde você abre o autoteste e aquilo que a gente estava falando para a prática, entra aqui no autoteste, você demonstra para a pessoa sem fazer um furo em você, você demonstra, lembra da história do aspirador, lembra da história da gota de sangue, de vir aqui na lateral a gota de sangue, lembrando que aqui agora nas atividades extramuros de sala de espera, as cadeiras não podem mais ser juntinhas assim, já já eu tenho fotos novas, o pessoal, o nosso pessoal já está mandando fotos aqui, pena que não deu tempo de colocar para vocês, mas já tem a distanciamento social, certo? Dividir aqui, os espaços com essas separadores de filas ou com grade, se possível, para que mantenham as pessoas afastadas umas das outras, com X no chão, aqui era antes da pandemia que é o nosso acolhimento e aqui no acolhimento a gente, as pranchetas nossas, elas são pranchetas de, como é que chama aquele material? É, Eucatex. Eucatex, que a gente forrou, enquanto a gente não consegue comprar novas, né, de acrílico, a gente forrou com plástico, então tem que limpar essas pranchetas agora, limpar a caneta, né, toda vez que uma pessoa utiliza. Vou pedir que a pessoa leve a sua. Aqui, ó, uma mesa de coleta, vocês estão vendo que ele está organizando a mesa de coleta dele, lembra que a gente falou, isso aqui hoje, ó, este papel hoje não pode mais, a gente vai ter que colocar apenas o papel toalha em cima da mesa, sem forrar a mesa e ficar, deixar ela forrada o tempo todo, né, você vai ter a mesa de plástico onde você vai passar álcool toda vez que vem uma pessoa para fazer a coleta e em cima da mesa no máximo um papel toalha, não mais este aqui. Aqui já está um distanciamento até que razoável para fazer coleta de fluido oral, onde as pessoas podiam explicar, como a Cris falou da outra vez para todos vocês, que eu acredito que muitos de vocês estavam, a gente agora com máscara e face shield tendo que explicar como é que faz a coleta de fluido oral, tem que usar da criatividade. Isso aqui, ó, não pode mais, pessoas muito próximas porque não tem aqui o distanciamento social, nem entre as pessoas que estão fazendo coleta e nem entre as pessoas que estão sendo coletadas, digamos assim. Aqui atrás, vocês também estão vendo a mesa de leitura, hoje eu já avisei o nosso pessoal que não é para sentar assim, é para sentar um de lado oposto do outro para que não fiquem as pessoas próximas. A Karina lá, para dizer que a Karina não trabalha, olá moçada, a Karina está ali para dizer que ela não trabalha, mas aqui hoje teria todo mundo de máscara cirúrgica e todo mundo de face shield. Lembram disso? que não pode, como a Cris já falou da outra vez, o óculos, ele não substitui o face shield porque o face shield tapa inclusive a sua máscara cirúrgica, protege, porque o que a gente mais faz é enfiar a mão na máscara, até a gente se habituar que não pode pôr a mão na máscara. Aqui, muito rapidamente, passando para vocês várias configurações que a gente trabalhou o ano passado, antes da pandemia e que hoje a gente tem que mudar. Então, este pano roxo aqui não pode mais ter, a mesa forrada não pode mais ter. Aqui, esse biombo, embora ele seja, a Karina disse que ele é feio, mas ele é o que hoje pode acontecer, porque aqui é o nosso banner e é um banner que a gente pode passar álcool e limpar. Se fosse de tecido, a gente já teria que jogar fora. Então, hoje os biombos, se forem de tecidos, tem que ser de TNT ou de lençol descartável e no final da atividade, lembrando, vocês que são enfermeiros, lembrando que não pode sacudir nada, porque senão, se tiver algum vírus aí vai voar, lembra disso, é só enrolar e ir jogando fora da forma inversa. Desculpa. Aqui o checklist, aquele primeiro checklist em tempos de COVID, aqui o checklist das atividades extramuros, tudo que precisa ser levado. Lembrar sempre de ler as bulas dos kits, não deixar os insumos, as pessoas fazerem os testes pela cabeça delas, a gente tinha, lembrando na prática, a gente no começo da nossa prática, a gente fazia as pessoas lerem as bulas, cada um linha uma frase da bula, lembra disso, Carina? A gente punha as pessoas sentadas, pegava a bula do Belmanguinhos, eu lia a primeira frase, a Carina lia a segunda e assim, para todo mundo saber que tinha que ler a bula, era obrigatório ler a bula. Nós desistimos disso porque era tão automático que ninguém, quando acabava, vamos fazer o teste, pessoal, e como é que faz mesmo o teste? esquecia como tinha acabado de ler. Vocês não vão ter que capacitar as pessoas que vocês vão formar como executores em SyslogLab, a gente fez uma capacitação, ela está gravada, ela está razoável, vocês podem indicar isso, passem isso para os interlocutores do GVS para que eles capacitem as pessoas, vocês só tem que informar da existência do AEQ e do SyslogLab, que são dois sistemas importantes, o AEQ é importante para que a pessoa certifique não só a unidade como a si mesma e o SyslogLab que é onde a gente pede, onde a gente informa para o Ministério. Lembra que esse sistema, ele tem informações suficientes para o Ministério, para a gente, enquanto gestores, a nossa planilha ainda vai funcionar. Enquanto o SyslogLab não tiver todas as informações que a gente precisa enquanto gestor, a gente vai manter aquela nossa planilha de solicitação. Aí está o e-mail do teste rápido, às vezes as pessoas ligam para a gente, querem falar com a gente a todo preço, não conseguem falar, porque às vezes a gente está fazendo tanta coisa que não dá tempo de falar com vocês, tipo agora, alguém pode estar ligando lá. Então, manda por e-mail, a gente responde, esse e-mail eu vejo diariamente, eu posso não responder de imediato, mas eu tento responder o mais breve possível para vocês. alguma dúvida que eu preciso responder agora? Não, o pessoal está quieto, o pé está quieto demais. O povo está quieto? Está quieto. Então, vamos embora para frente, com a Karina falando um pouco para vocês agora sobre aconselhamento e vinculação e já já a gente abre para perguntas, para a gente conversar um pouco, um bate-papo um pouco. Tá bom? Eu preciso pegar uma apresentação. Eu sou o seguinte. Não consegui entrar no treinamento de Syslog Lab. Pediram para entrar em contato com a Karina. Karina não entende nada de Syslog Lab. Syslog Lab é a Márcia. A gente trabalha junto, gente, mas a gente divide coisas, entendeu? Então, essa parte do Syslog Lab é a minha. Toda a parte da campanha da Karina, eu ajudo, eu colaboro com ela, mas quem pilota a campanha é ela. Quem pilota o Syslog Lab sou eu, ela colabora comigo. É assim, senão a gente morre. Não dá para fazer tudo, não. Manda a sua dúvida do Syslog Lab para que ele é meio do teste rápido. Bom, gente, deixa eu me conectar aqui com vocês. A gente não vai fazer uma aula de revelação diagnóstica nem de vinculação. Deixa eu colocar aqui a... Vocês estão vendo na sua tela? Espera só um minutinho que eu estou com problemas aqui. Um segundo. Marcinha, me ajuda. Ela me abandonou. Bom. Ixi, cadê? Ixi, cadê a Marcinha? Você está me ouvindo? Alguém pode fazer um sinal para mim? Porque eu não sei se eu estou sendo ouvida. Sim, ok. Bom, vamos lá. Eu estou sem aqui a... Deixa eu colocar uma câmera. Agora vocês me veem também. Eu não vou fazer a aula de revelação. O que é que a gente sugere para essa parte da capacitação de vocês? A revelação diagnóstica, primeiro, trabalhar a entrega de resultados positivos e reagentes e não reagentes de todos os... Das simples, do HIV e das hepatites B e C. não ficar focado só em um tipo de resultado de teste. Então, trabalhando as questões importantes para a entrega do resultado não reagente, a necessidade de repetição, avaliação de risco, considerando as vulnerabilidades de cada gravo. E a gente sugere, a gente vai enviar para vocês um material sugerindo algumas dinâmicas, sugerindo discussões de caso, sugerindo dramatizações, como a gente disse anteriormente, entrega do resultado durante a execução do teste na parte prática, então, e complementando a atividade, juntando a atividade de realização de teste e de revelação diagnóstica tanto de casos reagentes quanto não reagentes e no caso do HIV também dos discordantes, né? Então, é importante que a gente abarque todo o rol de resultados possíveis. e as suas consequências, né? Utilizando uma estratégia mais adequada, porque só uma... Em geral, nessa parte, quando a gente trabalha só com uma aula, eu não sei, eu tô com problema de abrir aqui, não sei se o pessoal tá me vendo. Tá? Estão aparecendo aí pra vocês? Tá, o som tá ótimo, todo mundo tá, estamos te vendo, tá tudo bem, pode ir. Então, tá tudo bem, porque eu aqui tá tudo errado, mas tá tudo certo. Tá, tudo bem. É um pedaço aqui. E aí, gente, vocês vão... A gente sugere que vocês façam algumas atividades, seja à distância, seja presencialmente, se for possível, porque quando você dá uma aula só de revelação e vai falando, 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 as pessoas continuam se sentindo extremamente inseguras na prática disso. Não é uma aula que vai resolver isso, o curso, a capacitação de testes rápidos pode não ser suficiente, em geral não é, pra quem não tem isso no seu dia a dia. A gente lembra que o teste rápido chega em serviços que já fazem a... que já fazem a... a revelação diagnóstica usando exames convencionais, né? Então, pra muitas pessoas que trabalham com a testagem, a entrega de resultado faz parte, sim, do seu dia a dia. O que vai mudar é a entrega do resultado do teste rápido. Então, pra essas pessoas fica muito mais tranquilo. Agora, se a pessoa é virgem de tudo, nunca entregou um resultado, nunca trabalhou com essa etapa do processo, não é a capacitação de testes rápidos que vai dar conta disso. Eu deixo isso bem claro. A gente tá focado aqui na capacitação pra testes rápidos, complementarmente ao aconselhamento. Mas se a pessoa é totalmente virgem desse... nunca realizou, ela vai precisar fazer uma capacitação mais aprofundada, mais... um processo mais longo pra se sentir habilitada e segura pra fazer o atendimento das pessoas nos seus processos diagnósticos, ok? Vamos lembrar disso, então. E o que a gente quer também frisar é a importância... Aqui vocês têm na página de vocês um material que a CIDA elaborou em conjunto com a gente e que tá disponível pra vocês. vocês vão poder acessar esse material e usar se vocês acharem pertinente na capacitação de vocês. Ele fala das diversas etapas, fala de vários aspectos, dos princípios, aspectos que a gente deve cuidar na hora que a gente faz a revelação, dicas, metodológicas, enfim, o material tá todo aqui disponível. Eu não vou passar isso com vocês, mas ele tem que estar presente na capacitação. E óbvio, uma coisa que muitas... Antigamente a gente não trabalhava tão detalhadamente, mas agora sim, é a vinculação, o processo. Então, aí na tela de vocês, né? Esse caminho longo que faz o percurso entre a pessoa do momento da testagem até a sua chegada no serviço de referência pra fazer uma elucidação diagnóstica, saber se a pessoa tá com uma cicatriz ou tá com sífilis, saber se a pessoa de fato tá com uma hepatite e fazer seu tratamento, né? Encaminhamento pra vacinação de hepatite B quando você não tem no seu serviço e assim vai. Então, o processo todo do teste, ele não termina na entrega do resultado, mas ele vai até o atendimento das necessidades decorrente do resultado que a pessoa tem. Então, até o final do processo. essa vinculação, ela precisa estar, então, alguém vai ter que fazer isso no serviço e quando a gente diz alguém, isso tem que estar definido, porque aquilo que é de todo mundo é de ninguém, né? A vinculação, ela tem que ter registros e documentar, documentar, tem que estar, a informação tem que estar documentada pra que ela atinja o seu objetivo, né? Eu saiba o que é que tá pendente em cada etapa do processo. a gente tem várias dificuldades que a pessoa passa ao longo desse caminho e aí a Márcia falou da abordagem consentida pra eu ajudar alguém como tá aqui no... Peraí, como tá aqui, eu já me perdi, como tá aqui, como a gente sabe que a pessoa vai ter um percurso pra chegar até onde ela precisa chegar e ela vai enfrentar vários obstáculos, como é que eu ajudo essa pessoa? Eu tenho um contato com ela principalmente à distância, porque se ela não chegou e ela tem um percurso pra ser feito, serviços pra serem acessados, qual é a forma que eu vou me contactar com ela? Daí a necessidade da permissão de contato, permissão de contato especificando as formas como eu vou fazer essa... esse processo com ela, identificando onde eu posso ajudá-la quando eu tenho que entrar em contato com o serviço, quando eu tenho que acessar um outro profissional que vai me ajudar a resolver algum obstáculo encontrado no processo, algum outro encaminhamento, então é isso, gente. A abordagem consentida está vigente, a portaria da abordagem consentida caiu, mas a necessidade de uma relação bacana com os nossos usuários, ética, onde a gente faz o contato conforme a sua permissão e a sua conveniência, é muito importante. Ah, Carina, mas a gente não tem celular institucional. Pois é, isso é uma coisa muito importante pro futuro da gente, então é uma coisa que a gente precisa começar a reivindicar, a ter no serviço, uma forma, por exemplo, de poder usar o WhatsApp com o nosso usuário, além do e-mail, porque telefone fixo praticamente é uma coisa do passado, né? Alguns documentos de referência pra gente ler e pra gente consultar nessa questão da revelação diagnóstica e na questão, eu vou parar de compartilhar isso aqui, na questão da vinculação, mais uma coisa que a Marcinha falou pra eu chamar a atenção. Chama a atenção aqui, ó, já começa aqui chamando a atenção. Não, não é pergunta, a Cris já fala em outras situações e as pessoas ainda fazem questões sobre se o técnico e auxiliar de enfermagem pode entregar o resultado. Aí eu já coloquei que quem entrega o resultado é enfermeiro ou outro profissional, eles ajudam no procedimento. Não é que eles não podem entregar, é que isso é inversão de valores, eu queria que você falasse sobre isso com eles um pouco. Ah, sim, porque olha só, é importante todo o processo ser feito de uma forma adequada, correta e cuidadosa. Então, eu tenho que atender a todas as orientações que a Marcinha colocou. Tira a apresentação e abre a tela. Eu não consigo. Stop share. José, mas se você pudesse ver o que está acontecendo aqui, eu te mostraria. Eu não sei o que aconteceu, eu não tenho como parar isso. a gente é assim sempre, tá? A gente sempre faz isso, ninguém liga. Eu não consigo, não está lá, não está. Ai, stop share ali em cima, brigando, valeu. Ó, ó, sem bullying, não pode fazer bullying comigo. É, ó, então, quando a gente, a Marcia estava falando que todo processo tem uma igual importância, então também não dá para a gente pegar o aconselhamento e falar assim, não, o importante é fazer o procedimento do teste adequadamente, o resto, quem é que está aí disponível, qualquer pessoa vai fazer a entrega de resultado, não dá. E principalmente, a gente tem que imaginar que, você estava falando da... Entrega de resultado por técnico e auxiliar. Então, o técnico, na verdade, a gente tem algumas restrições na questão da entrega do resultado pelo técnico de enfermagem, né? O resultado, de preferência, ele é realizado por um profissional de nível superior capacitado, né? A gente não tem autorização do Coré, inclusive, para que ele faça a revelação diagnóstica, então, isso é uma atribuição do enfermeiro. E essa inversão, inclusive, não faz sentido colocar um enfermeiro, por exemplo, realizando o teste, entregando um laudo, mas não fazendo a revelação diagnóstica, não faz nenhum sentido, né? Na maioria dos serviços, a entrega do resultado é realizada pelo enfermeiro, pelo psicólogo, pelo transformador do serviço social, né? Então, respeitando as atribuições e o rol de atividades pertinente a cada cargo, a cada função que a gente tem no serviço, tá? Outra coisa é a questão do atendimento de adolescentes, que antes que vocês me perguntem, vocês, por favor, coloquem isso na capacitação de vocês. Isso que a gente tá fazendo aqui com vocês, a gente espera que vocês levem pras capacitações de executores em teste rápido. Essa é uma questão, gente, que desde 1994 aparece nas capacitações. A gente tá com 30 anos já discutindo isso e vocês também vão ter que discutir isso lá na capacitação de vocês. As pessoas têm dúvida, têm medo, têm receio de atender menores de idade, né? Então, uma forma muito comum de a gente criar uma barreira é mandar a pessoa embora e trazer o responsável junto. Isso a gente, por favor, não façam isso, né? E é muito importante que quando um adolescente chega no serviço, seja ele qual for, ele seja atendido, ninguém vai ser processado nem punido porque atendeu um adolescente desacompanhado de responsáveis e pais, né? Por que isso? Porque a gente precisa ouvir a demanda dessa pessoa e entender a sua necessidade de testagem. Quando um adolescente chega até nós, ele já enfrentou várias questões na cabeça dele, várias barreiras, vários medos e ele, de fato, deve ter um motivo pra estar ali falando com a gente. Não é comum um adolescente chegar e pedir pra fazer testagem, tá? nas atividades extra-muros a mesma coisa. O que você vai fazer? Chega junto, conversa, tudo bem, você tá querendo entender por que aquela pessoa tá ali, beleza, é isso mesmo. Chega junto, chama de lado, pega na privacidade, vai entender o porquê daquela solicitação da testagem, o que é que tá acontecendo com aquela pessoa e, frequentemente, vocês vão ver que vocês vão encontrar situações de muita vulnerabilidade, de exposição, de práticas sexuais, às vezes, situações complexas vinculadas a situações de violência, então, abuso, exposição, enfim, de toda a ordem. A gente tem adolescentes que estão trancados em casa, cuidados pelos seus pais e tem, às vezes, 15 anos e tem aquele jeitão de criança e a gente tem uma pessoa de 12, 13 anos que é praticamente um adulto vivendo situações muito difíceis, de muita, complexas e onde eles assumem muitos aspectos da sua vida que outras pessoas vão assumir lá com os 40, 50 anos de idade, infelizmente, né? A gente rouba a adolescência e a infância dessas pessoas, mas é isso, trabalhar isso na capacitação, chamando a atenção para acolher toda e qualquer demanda de adolescentes, avaliar se ele tem condições de responder por si próprio e se ele tiver condições de entendimento e de entender o que ele está pedindo, você pode, sim, fazer o processo de diagnóstico sem presença de pais. E responsáveis, eu lembro, não é sempre pai e mãe, são pessoas adultas da confiança da pessoa e que ela possa trazer para fazer o seu apoio, a sua rede de apoio. Nem sempre pai e mãe são as pessoas mais adequadas para acompanharem o adolescente no procedimento de testagem, tá? Aqui são dicas e eu peço que vocês levem esse assunto para as suas capacitações. Tem material de apoio, a gente, inclusive, no botão do Fique Sabendo na página do CNT, já colocou isso para todo mundo que vai fazer campanha ou testagem, está lá, brochura número 2, do Programa Estadual com Subsídios Éticos e Legais de Testagem de Adolescentes. Então, material embasando isso que a gente está dizendo tem de monte desde 1996. Então, quem não achar, pode falar com a gente, a gente está realmente disponível para apoiar vocês no trabalho daqui para frente. São 11h06. Eu queria parar de falar agora porque eu acho importante. Quero que vocês, quem puder, abra a sua câmera ou participe da forma que quiser. Faça pergunta, faça comentário, olhe para o futuro, como é que vocês se veem, que questões vão aparecendo para vocês agora que vocês vão ser futuros multiplicadores. Vocês vão sair daqui com necessidade de estudar coisas, de aprender mais sobre algumas coisas. Aproveita esse momento. estejam aqui com a gente, aproveita esse momento para trocar, para conversar. Enfim, está aberta a palavra para vocês, levanta a mão e aí a gente vai passando a palavra. Com certeza, emissão de laudo, revelação diagnóstica, o psicólogo está autorizado. Você escreveu lá, colocou, né, que acho que é importante, todo psicólogo também está na parada. O único profissional que não está na parada é o do serviço social que foi restringido por seu conselho de classe, tá? seu órgão de classe que determinou que os assistentes sociais não façam testagem de testes rápidos, tá? Não façam o procedimento, mas eles podem entregar o resultado. Podem entregar o resultado. Tem mais alguém? Quem quer falar com a gente? Ninguém quer falar com a gente hoje? Vocês estão inibidos hoje? Ou está mais frio? Aqui está mais frio, não sei aí em vocês. Bom dia. Está tudo ótimo, Marcin, excelente. Eu sou em primeiro, Carlos, trabalho na SF Explanado dos Barreiros do São Vicente, não sei se alguém me ouve. Está te ouvindo. Pode falar. A minha dúvida é com relação ao exame da hepatite C, que eu não entendi muito bem. Vamos supor, o paciente, ele soube que ele tem, teve HCV ou ele fez um tratamento para HCV, de repente, ele não lembra, ele chegou na unidade e fez um teste para o HCV. O teste deu reagente. Aí, de repente, eu tive hepatite B. Qual é a conduta? Hepatite C, aliás, qual é a conduta? Eu devo pedir novo anti-HCV? Sim, você está aí? Você lê? vou falar uma coisa chata, tá? Lembra do Telelab? Oi, Márcia, estou. você quer responder para ele? Eu já respondi aqui para ele no chat e ele também deve ter feito o Telelab, porque para vir para essa capacitação tinha o Telelab, no manual do diagnóstico das hepatites, você também frisou tudo isso, mas se você quiser responder para ele outra vez? Vai lá. Só me diga qual que é, ele falou duas coisas, né? Ele quer saber se quando a pessoa dá o teste rápido de HCV positivo e a pessoa já teve, já foi tratada ou não lembra se foi tratada, o que ele faz? Tá, foi só uma pergunta, então. Isso. Tá, bom, então a primeira questão é que se ela já foi, se esse indivíduo tem o anti-HCV reagente e já foi tratado e teve resposta virológica sustentada, isso é, foi curado, ele não vai ter carga viral, né? Que foi isso que eu falei. Então essa é uma situação, que é a questão do tratamento. O indivíduo que está vinculado no serviço de saúde e fez tratamento, ele, a indicação não é ficar fazendo o anti-HCV, porque sempre vai dar reagente, né? Se existe alguma possibilidade na avaliação de risco de uma reinfecção, o que deve ser feito é a carga viral, porque o anti-HCV dele vai dar reagente, já que ele já tinha uma infecção pregressa, foi tratado e foi curado, né? Se é um indivíduo que está vinculado ao serviço, por exemplo, é um paciente que tem, vivendo com HIV ou é um CTA em que você tem a possibilidade de acessar uma infecção aguda, né? Por uma nova infecção, porque se entende que aquele indivíduo tem uma vulnerabilidade maior de ter, mesmo tendo sido curado, ter uma nova infecção, uma reinfecção, então o que tem que ser feito é a carga viral. Eu não sei se ficou claro. Ficou claro, Márcia? Acredito que sim, Si. A Dalva queria falar, né, Dalva? Eu estou bem explicadinho. A Dalva e a Fernanda, quem que fala primeiro? Não, eu estava excluindo, é que a resposta dela ficou bem explicadinha. Tá bom. Não, você quer falar? Eu pelo menos não estou... Não, Márcia, é que... Está tudo certo, era isso mesmo, obrigada. Então você, Jerusa. Jerusa, pode falar. Oi, pessoal. Eu não quero causar polêmica, mas é uma dúvida que eu tenho e aí talvez vocês possam nos orientar em que nos embasar. A gente trata com alguns pacientes que são sabidamente HIV positivo e até hoje não contaram para a sua parceria, né? São pacientes até antigos. A gente sempre fala, né, que a partir do momento que ele tem esse diagnóstico, ele tem a responsabilidade de não transmitir isso para outra pessoa, do tratamento, buscar ficar indetectável, mas ainda assim a gente se depara com algumas pessoas que não contaram para a parceria. Eu tenho um caso que eu descobri agora que o mesmo homem infectou duas jovens, as duas grávidas. Uma no bairro vizinho da outra. É que o nome do moço é diferente e a hora que elas vieram para abrir o SAI, né, a gente ficou meio espantada. Como lidar com essa questão da legislação mesmo? Eu sei também que cada pessoa é responsável por cuidar de si, né, e exigir o preservativo, enfim. Mas como que vocês tratam essa questão legal? Vai, para a tarde. Jeruz, olha só, como você mesmo colocou na sua fala, existe uma questão do código penal onde a própria pessoa pode ser responsabilizada por não ter revelado que tem doença infectocontagiosa, que pode passar uma doença e que isso pode prejudicar a saúde de um parceiro. Isso é do código penal. a própria pessoa pode ser, mas isso é a própria pessoa, isso não diz respeito ao profissional de saúde, né? Nós, profissionais de saúde, temos o primeiro, como primeiro ponto, o vínculo com o nosso paciente. O nosso primeiro vínculo é com o paciente. Então, no que diz respeito ao HIV, eu quero lembrar dois fatores que mudam, que são muito importantes hoje. Primeiro, o mais importante é a pessoa ter um tratamento eficaz e estar com a carga viral indetectável, porque a gente sabe, e é o fato hoje, que uma pessoa indetectável não transmite HIV, tá? Então, isso é a primeira meta do nosso trabalho, ajudar a pessoa a conseguir fazer adesão ao seu tratamento e atingir a indetectabilidade. Essa é a nossa meta. A nossa meta não é, a nossa função não é policialesca. A gente não tá ali em vários aspectos, não é só pra HIV, a gente não tá ali pra controlar a vida de uma pessoa, conduzir uma pessoa pra que ela tenha atitudes que a gente entende que é o correto na vida dela e ela nem sabe o que é que é possível a pessoa fazer na vida dela, né? Então, primeiro, o nosso primeiro compromisso é o vínculo com essa pessoa, ajudar essa pessoa a conseguir fazer seu tratamento adequado, estar junto da gente. Porque a primeira coisa que vai acontecer quando eu quebrar a confiança do meu paciente, qual é? Vocês têm experiência disso? Olha que a pessoa que perdeu a confiança em mim, no sigilo, na privacidade, no meu compromisso com a saúde dela, o que que ela faz? Ela vai embora. Ela desaparece. Ela sai do serviço. Aí ela vira um faltoso. Aí eu tenho mais uma questão. eu tenho uma pessoa que tá precisando ser cuidada e que desapareceu. Ela virou um faltoso. Então, é claro que a gente fica muito identificado, muitas vezes, com a pessoa que tá do lado de lá da situação na parceria sexual e que a gente imagina que não sabe um monte de coisa. Veja bem, a gente imagina, porque quando você convive com alguém, você tá casado com alguém, você tem um relacionamento com alguém. Primeiro, a gente tá imaginando que essa pessoa não tem nenhum indício do que tá acontecendo e que ela quer saber. Eu vou dizer isso de experiência. Várias pessoas de vocês vão ter essa experiência no serviço. Você imagina que ela não sabe. Depois, quando você faz todo um processo, monta um maior escarcel, revela e tal, você descobre que ela já sabia. Então, outra coisa que eu queria colocar é se são pessoas adultas, elas são responsáveis por sua própria saúde. nenhum de nós é responsável pelo outro, nesse sentido, pelo parceiro do outro. A pessoa, sim, tem obrigação de contar, a gente trabalha com ela, a gente apoia, a gente ajuda, a gente instrumentaliza, a gente cria situações, chama os dois, se for o caso, pra refazer o processo de testagem, a gente ajuda essa pessoa a contar. Agora, só em casos muito extremos, onde aquele ser humano que tá ali do outro lado é vulnerável, é privado dos seus recursos, da sua capacidade de cuidado, enfim, tá em alguma situação, é uma pessoa que tem, por exemplo, problemas de saúde, não tem capacidade de responder por si, em algumas situações, onde a gente, em equipe, avalia o caso e diz assim, não, nós vamos quebrar o sigilo, a gente tem no código de ética médica essa possibilidade. Agora, veja bem, isso é o último recurso, isso não é a regra, isso é o último recurso, quando eu vou utilizar a quebra do sigilo pra proteger um terceiro, sabendo que provavelmente eu estou perdendo o meu vínculo com o meu usuário. Eu tô quebrando o meu vínculo, tô quebrando a confiança e eu tô... Aquela pessoa provavelmente vai ser difícil mantê-la aderente ao seu tratamento, tá? Então, é... Essa questão da quebra do sigilo tem acontecido aqui em tempos de COVID, né? dessa pessoa tá internada, tá entubada e ser diagnosticada lá no hospital e eu já vi, já atendi umas três pessoas que vieram nessa condição de parceria, que o parceiro tá internado, entubado e foi revelado pra que essa pessoa pudesse ir atrás de tratamento. Aconteceu aqui... Eu posso até contar pra você que a gente tem registros e vários processos judiciais justamente nisso, da quebra do sigilo em hospital principalmente, né? Principalmente em casos de gestante, então a gente tem impactos negativos, danos causados na vida das pessoas, dando um jeito descuidado que a gente revela a privacidade e da vida das pessoas, porque revelar um diagnóstico de HIV ou em outras circunstâncias, pode ser o outro de HIV, revelar dados da privacidade tem impacto na vida da pessoa, impactos inclusive bastante graves, como por exemplo expulsão do domicílio, abandono, né? Você gera um problema na vida daquela pessoa gravíssimo, né? E os processos judiciais que existem, a maioria é de quebra de sergível em um hospital, né? Principalmente de grávida. Então as pessoas entram com o processo e muitas vezes ganham a causa, se tiver tudo, se tudo, quando muitas vezes corre bem, a pessoa recebe indenização por danos morais, por vários danos provocados na vida dela, então a privacidade da gente é um direito que a gente ainda tem, apesar do dos dados da gente estarem expostos aí no mundo, a gente ainda tem direito à privacidade, né? Acho que a assinância está tomando a mão levantada. Silene, é que eu não estou vendo a imagem, mas ela quer falar. Sim, você está com a mão levantada, você quer falar, né? Silene? Você está com a mão levantada. E a Prisciã também está com a mão levantada. Oi, Márcia, estou, sim, com a mão levantada. Sim, vai lá. Eu acho importante, Márcia, quando eu falei que tinha duas coisas na pergunta do Carlos, além dessa questão da persistência de anticorpos e que toda vez que esse indivíduo, por isso que o aconselhamento é muito importante, que a gente entenda qual que é a situação daquele usuário em relação à exposição ao HCV, a pergunta é, que eu fui reler o chat, a pergunta é fazer fazer sorologia, fazer o anti-HCV, se der um TR reagente. Então, assim, eu reforço mais uma vez que a gente siga o fluxograma, os fluxogramas que estão no manual de diagnóstico das hepatites virais, que é o manual amarelinho, tá? Que é esse aqui. Por quê? Porque não existe indicação de após um teste rápido reagente que se colhe a sangue e se faça sorologia convencional, isso é, no laboratório. O teste rápido, ele é considerado nos fluxogramas até por conta da sensibilidade e especificidade que são altas no mesmo patamar que uma sorologia convencional. Então, não existe necessidade de se fazer sorologia após um teste rápido reagente. Isso é importante tanto do ponto de vista de tempo, né? Quer dizer, você não tem que colocar mais uma etapa de tempo aí para que esse indivíduo receba o resultado final do seu diagnóstico, como também do ponto de vista de custo, né? Eu já vi aqui que tem vários municípios pequenos que a gente sabe que essa questão do contrato laboratorial é um limitador do ponto de vista financeiro. A sorologia, tanto para o hepatite B quanto para o hepatite C, é um exame caro se a gente considerar para a atenção básica, mesmo na atenção especializada, isso é para o município, esse é de responsabilidade do município. Então, a gente estimula que vocês sigam o fluxograma do ministério e que se utilizem do teste rápido, que é uma tecnologia tão boa quanto a sorologia do ponto de vista de sensibilidade e especificidade, né? E que vocês, e que ele vem sem custo, né? Do ponto de vista de kit para o município, né? Do ponto de vista de kit, óbvio, a gente sabe que tem a contrapartida do município em relação a toda a sua organização em relação à execução do teste rápido, mas o teste rápido ele faz parte do fluxograma. Eu queria reforçar essa questão. A Márcia está com nem jogador de futebol quando fala com o outro que põe a mão na boca. Olha lá. É para vocês ver o que eu estou falando. Eu sei. Está um bate-boca aqui ainda no chat a história do técnico e do auxiliar poder ou não entregar o resultado, por que ele não pode participar e a Rosane agora finalmente fechou isso aqui. Obrigada, Rô. Você fechou. Gente, é assim. Porque as pessoas estão falando por causa dos termos. Então, foi assim. A gente estava conversando ali no chat onde a Priscila começou perguntando. Certo, Pri? Estou te vendo aí. Certo. Isso. Então, é assim, gente. Uma coisa é eu emitir um laudo. O que é emitir um laudo? Que eu coloquei entre aspas. Emissão de um laudo é fazer o laudo. Eu vou escrever o nome da pessoa, eu vou assinar o laudo. Isso é emissão de laudo. Revelação diagnóstica ou entrega de resultado engloba todo o processo do aconselhamento. Mesmo a revelação diagnóstica não é para positivo. É para positivo, negativo, discordante, o encaminhamento, o que eu vou fazer com ela, para quem que eu vou mandar. Entendeu? Isso engloba todo o processo. Então, é que a gente, didaticamente, para vocês tentarem compreender, a gente fala que o processo tem o aconselhamento, a revelação e a vinculação. só que é tudo um bolo só. Pensa vocês atendendo. É tudo um bololô só, certo, Karina? É tudo um bololô só. Está todo mundo ali fazendo tudo. E está lá nessa portaria, não sei se é portaria que o Alexandre botou ali para a gente, que eu até agradeci ele colocar, que lá está dizendo isso, gente. O enfermeiro é quem supervisiona o técnico e auxiliar. O técnico e auxiliar, eles podem fazer todo o processo, menos entregar o resultado, menos falar o resultado para a pessoa. Falar o resultado, falar positivo ou negativo, não é o técnico e auxiliar que vão fazer isso. Ele pode fazer tudo até aqui, antes disso ele pode fazer. Porque a Rosane fechou ali bem legal para a gente. Então é bem assim. Então, pelo amor de Deus, não façam confusão com relação a isso. Eles podem assinar o laudo em conjunto. O técnico e auxiliar de enfermagem ou o técnico e auxiliar de laboratório pode assinar o laudo em conjunto com o enfermeiro e com o biomédico, o biólogo, o farmacêutico, o bioquímico, seja lá quem for. Podem assinar em conjunto, porque aí você responsabiliza a pessoa que trabalha com você. Você supervisiona, mas você responsabiliza todo mundo do processo. Tá? Deu para entender agora? Priscila, clareou? É, clareou. É que na verdade, assim, Márcia, eu fiquei surpresa com essa informação. Eu estou aqui no CTA ditativa faz já três anos. Quando eu entrei, os técnicos ainda não eram aptos a fazer teste rápido, porque isso foi uma coisa recente, né? Tanto que na época que... Foi você que falou para a Cristina aqui essa semana, Pri? É, isso. E, assim, desde que eu entrei, mesmo antes dos técnicos começarem a testar, eram eles que faziam revelação diagnóstica no serviço. Então, eu acompanhei esse processo e a gente manteve. E, quando eu liguei para a Cristina, eu fiquei surpresa, até falei, não acredito que a vida inteira o nosso fluxo foi esse, porque eles fazem o aconselhamento inicial e depois entregam os resultados. E, no meu entender, a gente não poderia permitir que eles fizessem o teste conservatório. Deixa eu só comentar uma coisa para vocês entenderem a confusão. Os documentos dos centros de testar de aconselhamento abrem margem para a realização de revelação diagnóstica por técnico de enfermagem. Existe um CTA, ele é, se eu não me engano, de 1999, onde ele especificava que no CTA, que é um serviço estranho, que era completamente diferente aos outros serviços da rede, um serviço sem... Uma equipe multiprofissional bem... Que nasceu bem diferente dos outros serviços. Nesse documento referencial, ele especifica o técnico de enfermagem devidamente capacitado, supervisionado, escambal, lá em 99, né? O que acontece é que você tem uma tensão hoje na documentação porque o parecer do Coreia que vem depois, ele põe como prerrogativa do enfermeiro a entrega de resultado, mas você tem essa tensão entre o documento de diretrizes do CTA e o documento emitido pelo órgão de classe. Então, é uma coisa que mereceria um parecer específico para serviços especializados em prevenção. Então, a regra geral é enfermeiro entrega resultado, técnico de enfermagem não. Mas eu estou te colocando isso porque você é um CTA, um CTA antigo e vocês não estão maluquetes de estar trabalhando dessa forma porque vocês tinham documentação específicas para isso. Não foi o equívoco, não foi o erro, é diretamente colocada lá que hoje se tensiona com as recomendações do órgão de classe, tá? A Andrea de Santos quer falar. Se eu puder só concluir, porque daí uma coisa que eu tinha entendido nas outras capacitações, Marta, é que o técnico de enfermagem ele não poderia fazer o segundo teste quando o primeiro teste de HIV dá positivo. E daí eu falei com a Cristina e ela disse que não tem problema eles fazerem desde que supervisão. E aí eu falei gente, eu acho que eu estava totalmente equivocada que daí eu não permitia nunca que os técnicos fizessem o segundo teste eu entendi que tinha que ser no caso o enfermeiro mas eles podiam entregar o laudo. E eu não sei, Karina, se você conseguiu se eu possa pedir por e-mail para vocês essa resolução essa, não sei, essa declaração do CTA onde diz que era permitido porque eu fiquei até deixa eu falar para você o que você me falou primeiro aí a Andréia já fala depois a Karina manda isso manda por e-mail questiona a Karina por e-mail lá no teste rápido manda que a gente manda para você essas normativas antigas do CTA do teste rápido quando a gente começou a capacitar auxiliar e técnico de enfermagem para fazer os testes muitos dos enfermeiros pegaram para si fazer o segundo teste mesmo sendo subordinados de vocês mesmo sendo pessoas de confiança de vocês enfermeiros as pessoas pegaram para elas fazerem o segundo teste então teve gente que deixou o auxiliário técnico fazer o segundo teste só na minha supervisão e teve gente que falou não eles fazem só o primeiro e eu faço o segundo e fecho o diagnóstico entendeu? É isso aconteceu em vários lugares então a gente deixava a critério do enfermeiro dele ver o que ele faz ou eu assino o que você faz ou eu faço o segundo teste tá bom? Vamos deixar a Andrea falar também lá em Santos Vocês estão me ouvindo? Sim Tá então assim o que eu entendo que aconteceu ao longo do tempo é só uma observação para contextualizar é que eu acho que os serviços foram se fragilizando na questão dos recursos humanos e aí a gente acabou tendo que fazer uns ajustes ali para não deixar o povo sem atendimento e no meio dos ajustes a gente acaba um pouco se perdendo e tornando aquilo que era para ser alguma coisa pontual porque faltou o colega que se afastou que exonerou que isso que aquilo e aí a gente coloca isso na nossa na nossa rotina né eu sou psicólogo de formação eu sou psicóloga e me capacitei em teste rápido como psicóloga depois eu tenho uma outra formação que é de biomédica então na verdade na verdade para mim esse entendimento do que é o processo do aconselhamento independente da metodologia diagnóstica que você usa é algo que dentro do CTA foi levado de uma maneira histórica desde os anos 90 que era assim você estar você estar preparado com o entendimento mínimo de imuno de virologia enfim anticorpos aquela coisa toda seja qual fosse a sua formação mas como aconselhador preparado para instrumentalizar aquele paciente para ele seguir os novos passos do acompanhamento dele ou de prevenção caso fosse negativo e aí essa novidade da gente trazer a metodologia para dentro do CTA que vem com a questão do teste rápido acabou embolando um pouco meio de campo no sentido de que a gente ainda continua com várias metodologias e nenhuma delas pode prescindir do processo do aconselhamento então porque o teste agora é fácil e rápido nas nossas mãos a gente não pode ter um processo que seja só executar laudar e entregar o laudo porque isso quem faz é o meu laboratório particular se eu for lá e pagar 300 reais eu vou receber esse teste de HIV dessa forma e não é isso que o CTA faz porque ele é um centro de testagem e aconselhamento então eu acho que a questão da metodologia por exemplo se você um dia não conseguir trabalhar com teste rápido dentro do seu CTA nós vamos fechar? não nós vamos continuar do mesmo jeito que a gente fazia antes encaminhando sangue para sorologia convencional porque nós ainda continuamos sendo um centro de testagem e aconselhamento então nós vamos aconselhar aquele paciente então o que eu acredito que talvez a gente tenha que reforçar quando a gente for fazer um treinamento para novos executores é que eles não tenham em mente que eles estão sendo treinados para executar uma metodologia eles estão sendo treinados para executar uma nova metodologia mas que não pode se perder do aconselhamento veja se você nunca foi um aconselhador como é que você vai entregar um laudo que você está capacitado para executar e laudar mas como você vai entregar esse laudo se você nunca aconselhou antes na vida não teve esse treinamento então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os novos executores por conta disso porque a gente vai ter alguns lugares que o processo não vai ser redondinho do CTA com o aconselhamento mas mesmo assim o enfermeiro da maternidade ele não vai poder prescindir disso como é que você como é que você lida com isso na hora do parto por exemplo opa deu positivo anota no prontuário e sai andando não vai dar então eu acho que isso eu queria deixar essa mensagem para a gente que somos novos multiplicadores para que no nosso treinamento de novos executores que a gente vai fazer aqui na nossa cidade na nossa GVE a gente não perca isso de vista então era isso que eu queria dizer mas eu vou só vou fazer uma parte aí na sua fala Andréa que é o seguinte a gente vai capacitar para a testagem vamos lembrar que a gente tem dois tipos de teste o ofertado e a demanda espontânea para os testes ofertados a gente vai ter um pré-imposto porque eu vou dizer por que eu estou oferecendo a testagem para aquela pessoa seja de HIV cifres ou hepatites por que é recomendável que ela faça dentro de um protocolo no pré-natal da tuberculose etc e eu tenho demanda espontânea para demanda espontânea o pré-teste não é obrigatório por exemplo eu vou fazer um extra-muros e põe uma placa lá estou fazendo o teste aqui eu não vou fazer pré-teste atendimento aconselhamento pré-teste de ninguém essa pessoa vai chegar ela vai fazer o acolhimento ela vai preencher uma ficha e ela vai para a testagem e aí sim ela vai receber o seu resultado no atendimento individual só esse reparo outra coisa que eu queria dizer para vocês olha agora na questão da revelação para terceiros eu queria só dizer para vocês que eu entendo eu vi várias carinhas preocupadas eu entendo que do ponto de vista humano a gente se identifique com os nossos pacientes com seus parceiros e a gente tenha muitos dilemas éticos nos nossos atendimentos e não se restringem só a revelação a terceiros a gente vai compartilhar diversas situações complicadas onde a gente tem que tomar decisões e de preferência que a gente discuta os casos com a equipe quando isso interferir muito na vida privada das pessoas bom então eu coloco que eu entendo que isso não é simples e que a gente tem que tomar algumas decisões complicadas e difíceis ainda que seja por exemplo não revelar para o parceiro não quebrar o sigilo daquele atendimento respeitando o nosso vínculo com o nosso paciente para finalizar são 11h35 eu quero dizer eu quero a gente vai abrir a palavra para as últimas considerações antes de vocês se desconectarem da gente eu vou dizer para vocês que a gente vai pedir o recadastramento dos nossos multiplicadores para que a gente possa fazer uma proposta para vocês de contato as loucuras da Marcinha com o Telegram da vida a gente precisa saber quem são os multiplicadores que estão vivos hoje atuantes vivos para uma profissão vivos aí no cargo vivos no serviço como vocês estão falando às vezes a gente foi remanejado não está mais no pedaço então a gente precisa saber quem é que está aí atuando a gente vai pedir para vocês preencherem uma fichinha de multiplicador atuante a gente vai propor um jeito de se comunicar a partir daqui vocês vão começar a trabalhar e ter muitas dúvidas ou não procurem então seus grupos no GVS vocês inclusive agora podem fazer amizade com outras regionais porque a gente está aqui junto a gente é do estado todo o Santos pode trabalhar com o Ribeirão Preto o Ribeirão Preto pode trabalhar com Tativa Cruzeiro vocês podem fazer o que vocês quiserem nesse sentido de colaboração ele está com uma ferida no pé ele é pé diabético aí a doutora falou eu não vou Marcinho também não pode no pé vida no pé não deve se não é não é HIV né Marcinho não mas pode ser empatite tem que oferecer empatite agora preparar o endereço porque senão vai estar prudente para todos e vou passar a palavra para Marcinho e para Silene para fazerem o nosso eu não vou vim na tarde e o nosso adeus vai ser tipo agora para o almoço pessoal obrigada pela paciência pela colaboração a gente brinca mesmo não fica muito pesado quem já conhece a gente sabe disso queria agradecer a presença de vocês da Serlene de ter disposto o tempo dela se você quer fazer alguma algum algum tchau para o povo alguma recomendação não só agradecer novamente Márcia dizer que também a gente está à disposição para eu botei o e-mail do seu aí dado DVE tá aqui no ótimo ótimo e eu passei o meu o telefone também no bate-papo para responder algumas perguntas que não diziam respeito especificamente a diagnóstico que eu já troquei mensagem com as outras pessoas bem-vindas novos multiplicadores agora opa obrigada gente boa tarde obrigada Karina Márcia obrigada sim beijo valeu pessoal obrigada um beijo para vocês boa sorte precisar da gente estamos aqui tá bom beijão beijão é Eduardo tudo bem você termina aqui ou posso já desligar a gravação eu vou encerrar a reunião já e vai gravar sozinha na sua máquina ok ok muito obrigado pelo apoio de nada tchau 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 tchau